Olá pessoal, estamos entrando aqui ao vivo aqui, deixa eu ligar aqui minha câmera aqui para estar vendo vocês aqui, então boa noite, estamos aqui já com 18 pessoas aí chegando na nossa live é uma live bem interessante, compartilhar aqui detalhes da live com vocês então, para a gente estar já mostrando aqui é uma live que já foi pedida há muito tempo, certo? E a gente acho que esperou para ter os convidados certos para participar dessa live com a gente, tá? Então a live ela trata sobre análise de falha, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre coisas interessantes, então pessoal, boa noite a todos aí é um prazer estar aqui com vocês, tá? Meu nome é Paulo Moura, certo? Eu estou de novo aqui com meu parceiro Ivo aqui e a grande novidade aqui é que nós convidamos dois grandes profissionais aí, o André Pelitione e o irmão César Jambo para ajudar a gente nesse bate-papo, tá? O grande lance dessa live, certo? Que a gente meio que propôs como tema da live é falar um pouquinho sobre aspectos importantes e trazer um contexto de mitos e verdades, tá? Então, para que a gente criasse um pré-aquecimentozinho, certo? Nós circulamos nas nossas redes sociais sete perguntas, certo? Que vocês viram, tá lá, para incentivar o pensamento sobre esse tema que é muito importante é um tema que às vezes é, vamos dizer assim, ele dá controvérsias, existem opiniões diferentes e o importante, a gente vai pegar essas sete perguntas, essas sete frases que circulam nas nossas redes sociais a gente vai conversar entre a gente, sintam-se à vontade, por favor, participem como a gente fala o tempo todo, essa live é nossa, tá? Então a gente vai começar falando da primeira primeira, tá? A primeira pergunta, a primeira frase que a gente falou, mas antes disso, tá? Antes de a gente começar, é importante a gente falar dos nossos convidados, tá? Temos dois convidados muito interessantes, então eu vou passar a primeira palavra para o Ivo Andrei ele vai falar um pouquinho, tá? É bom dar boa noite para vocês, porque a gente pega muita energia positiva já estou me sentindo um pouco enesijado com isso, tá? Passar a palavra para o Ivo e, consequentemente a gente apresenta para quem não conhece o caso pouco provável, o Hermano, César, Jambo e o André Perichoni Ivo, e aí, Ivo? Boa noite, é um prazer estar aqui com você E aí, Ivo, Paulo, mais uma vez obrigado aí por estar compartilhando esse momento aqui com você e com todos Boa noite para todo mundo, muito bem-vindo Obrigado por estar conosco aqui compartilhando conhecimento, ideias, está fazendo essa discussão num assunto extremamente interessante, importante, né? Que é a análise de falhas e hoje aí com duas feras que o Paulo aí conhece muito bem e eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso aí de muitas perguntas, boas respostas e sempre aquela coisa que a gente gosta, né? Está trazendo provocações que nos fazem pensar e vocês também Então, muito bem-vindo, André e César Por favor, aí se apresentem e vamos para frente, vamos lá E aí, vamos por idade ou vamos como para definir essa sequência aí, André? Vou passar a palavra primeiro para o André Diga aí, André, porque está na sequência aqui, André Pertione aqui Ok, obrigado aí, obrigado aí, Paulo Boa noite a todos, obrigado Paulo Moura e o André pelo convite Paulo Moura eu já conheço há algum tempo aí, uma das referências em análise de falhas E o César dispensa a apresentação, né? O César é minha referência aí na área de corrosão, inspeção de equipamentos A gente já trabalhou muito tempo junto Além disso, um grande amigo, na verdade é meu irmão Então, desejo a todos uma ótima live aí E espero uma discussão muito produtiva aí entre todos nós Boa noite a todos Grande César Fala aí, César Boa noite, para mim realmente é uma honra e um prazer estar com você, Paulinho E o Ivo, André também, é bacana Eu vou confessar a vocês, né? Que eu nunca participei de nenhuma live, cara Mas é a primeira vez É vergonhoso, mas é verdade, tá? Então, me perdoem aí por alguma gafe, alguma impropriedade, né? Mas de qualquer maneira, eu já conheço Parece que eu conheço o Paulo há décadas Embora eu conheça ele há meses Mas a afinidade foi instantânea, né? O Paulo é realmente uma pessoa sensacional E o André, cara O André eu conheço há 30 anos ou mais, não sei Já... Bem, fomos criados juntos, né? André, saudações no Bruno Negras, meu irmão Legal E assim, eu acho que, Jamba, a gente tem que agradecer Você e o André Por ter aceitado o convite E já deixar claro para vocês aqui, tá? O nosso amigo Jango Ele está realmente numa contribuição enorme Porque que horas são agora aí, Jango? Fala aí para a gente, por favor Cara, são meia-noite e 15 Meia-noite e 15 Então, perceba Quando a gente agendou isso A gente não tinha noção Pelo menos eu não tinha noção Que o Jango ia estar fazendo uma viagem Então ele está em outro lugar Não vou falar porque aí fica a critério dele Se ele quiser falar ou não Mas o fuso horário faz com que nosso amigo Esteja aqui com a gente Nesse horário Isso é muita vontade de compartilhar conhecimento De ajudar, tá? E o André estava com seus bebezinhos ali Dormindo para poder estar se liberando Então, muito obrigado realmente E essa é a cara do que o Polia tem tentado fazer Compartilhar conhecimento e... Participem Essa vai ser mais uma live Que a gente quer conversar com vocês Tá? E aí, nessa sequência Só vou passando coisas aqui Só que a gente aproveita Que a gente vá sinalizando Mas não existe Verdade absoluta Sinta-se à vontade Por favor, comente Discorde da gente Isso é bom Porque a gente pode olhar Com outro contexto E análise de falha Temos que ter cuidado com o contexto A gente vai ver isso hoje Então, o que a gente traz Nessa live Certo? São aspectos importantes E a gente colocou como provocação Mitos e verdade Então vai ter horas que a gente vai falar Isso aqui é um mito Isso aqui é uma verdade É só uma... É uma... É uma... Às vezes é uma opinião Mas é uma opinião de pessoas Que já vivenciaram muito A análise de falha Então tem a minha opinião Tem a do Ivo Tem a do Jambo Tem a do André E vamos tentar ver Se junto com a opinião de vocês Se a gente converge por um ponto Tá? Então vamos lá A gente colocou Nas nossas redes sociais Com a ajuda da nossa colega Juliana Tá? Que circulou nas nossas redes sociais Sete perguntas Tá? E a gente vai agora Trazer essas perguntas E tentar contextualizar E o importante Certo? É que nós vamos tentar Responder ou comentar Essas perguntas Quando eu digo nós Somos nós Que estamos do lado de cá E nós que estamos Do lado de lá Somos todos nós Então participem Porque Essa live É nossa Ela foi feita com carinho E olha que As pessoas estão se doando Então a primeira pergunta Que eles trazem aqui é Realização de análise de falha Possui um custo muito elevado A gente vai trazer Alguns exemplos Para tentar mostrar Esse contexto Mas Vamos só pensar Análise de falha É caro É uma tarefa cara E portanto Está limitada Apenas A organizações Com grandes orçamentos Ou muitos recursos internos Vamos pensar um pouquinho Essa análise Ela inicia Numa avaliação visual Em alguns casos Pode ser necessário Complementar com análise E testes específicos Então O custo de uma análise de falha Depende Dos desdobramentos Que vão acontecer Para que você consiga Chegar a uma resposta Então Olha que interessante A decisão Dos desdobramentos Depende Da expertise Dos profissionais Que estão conduzindo Essa atividade Então Isso é importante O André vai trazer Uns exemplos Bem legais Que vai contextualizar Isso que eu comecei a falar E uma coisa Para colocar A frase No contexto certo No geral Análise de falha efetiva Gera benefícios Significativos Então A primeira coisa Que é Uma opinião É que ela não deve ser vista Como um custo E sim um investimento Então A realização De análise de falha Possui Um custo muito elevado Não Isso é um mito Ela não possui Um custo muito elevado Se ela for bem feita Ela vai trazer retorno Independente De qual tenha sido O investimento Que você faz Então Você tem que ter A estratégia correta Toda análise Tá Isso é muito importante Não é André Conta aí pra gente Um pouquinho Essa análise aqui Fala aí pra gente Pois é Paulo Moura Na verdade Quando perguntam Qual o custo De uma análise de falha Essa pergunta Ela não tem Uma resposta Fechada Porque cada análise Ela segue Um caminho diferente Então Vou mostrar aqui Dois exemplos De uma análise Que bastou Basicamente Um ensaio Ou dois ensaios E uma outra análise Que demandou Mais ensaios Então Esse primeiro exemplo Houve o vazamento Ali Sinalizado ali Na imagem Então Pode passar as fotos Por favor Então Bastou um corte Ali próximo A região De vazamento Então Ali a gente consegue Ver Uma maior ampliação Após o corte A região Ali do furo Na sequência Na sequência Nós efetuamos Um corte longitudinal Próximo ao furo Pode passar O próximo slide Por favor E pode passar O próximo também Então nós fizemos Um corte longitudinal Adjacente ao furo Lixamos Até chegar Ao furo E fizemos um ataque Para a obtenção Da macrografia Então Isso foi suficiente Para revelarmos Que Houve Uma falta de fusão Significativa No niple Então vocês reparem A falta de fusão No niple E na verdade O que estava garantindo A fixação Entre os componentes Foi uma pequena fusão Ali na Na extremidade Ali cortada Então Isso gerou Uma fresta Gigantesca E levando A um caso Clássico De corrosão Por célula oclusa Ponto baixo Acúmulo de água Corrosão Por célula oclusa E bastou simplesmente Corroer exatamente Esse trecho aí Que está sendo Sinalizado Com o mouse Para que acontecesse O vazamento Se nessa solda Em ângulo Essa solda de encaixe Houvesse fusão Quer dizer A vida útil Desse componente Seria muito maior A gente consegue ver Por exemplo Uma zona Termicamente afetada Bastante extensa Isso sugere Um alto aporte Um alto aporte De calor Durante a soldagem Mas aí Isso é um pouco Contraditório Teve um alto aporte De calor Mas não houve Uma fusão Do niple O que aconteceu? Provavelmente O ângulo usado Durante a soldagem O ângulo do eletrodo Usado durante a soldagem Ele favoreceu Muito mais A fusão Do corpo Da válvula Do que Do niple Então é só Para mostrar Um exemplo Que bastou Um corte Transversal Um corte Não estudional E ataque Para obter Macrografia Para a gente Conseguir tirar Uma série De conclusões A respeito Do mecanismo E da causa Da falha É claro Que sempre Considerando Os dados De processo Histórico Operacional Aí o próximo Caso É Pode passar Todas as imagens Para a gente Ganhar tempo Mais a próxima Ok Então A primeira imagem Superior À esquerda São tubos De um permutador De calor De bronze Alumínio É uma liga De cobre Alumínio Que furou Ela furou Durante Durante a operação Então a gente Na segunda imagem Consegue observar A partir do corte Transversal Um depósito Bastante Espeço É E na imagem Da direita Na micrografia Verificamos ali A evidência De corrosão Seletiva Corrosão Da fase Rica em alumínio E Restando A fase Rica em cobre Com essa coloração Mais avermelhada Lembrando que O bronze Alumínio Assim como o latão Ele tem uma Coloração Amarelada E uma vez Que acontece A corrosão Da fase Preferencial Da fase Rica em alumínio Uma corrosão Preferencial Da fase Rica em alumínio Resta a fase Rica em cobre Que tem essa Coloração Avermelhada Então evidenciamos Ali a corrosão Seletiva Aí pode Passar para as Imagens De baixo Por favor Então fazendo Uma análise Por EDS Uma análise Microscópio Eletrônico De varredura Por EDS Fazendo um mapa De EDS A gente verifica Ali Na região Do depósito Na interface Com material Metálico A gente verifica Ali na segunda imagem Um alto teor De alumínio Ou seja Evidenciando Que nessa interface Do depósito Existe um produto De corrosão Rica em alumínio Reforçando A hipótese De corrosão Seletiva Da fase Rica em alumínio Nesse caso Passa para a próxima Um slide Por favor Para a confirmação Da fase Rica Em alumínio Foi necessário Nesse caso Fazer um ensaio De EBSD Que é um ensaio Que exige Uma preparação Da amostra Bastante cautelosa Enfim E a gente Conseguiu Confirmar aí A presença Da fase Gama 2 A fase Rica em alumínio Que se corroeu Preferencialmente Quer dizer Só para mostrar Esses dois casos Que eles seguiram Caminhos aí Bastante Bastante Diferentes Então O custo Da análise Depende Do que vai ser Necessário Para a gente Conseguir Identificar O mecanismo E a causa Da falha É só para Citar esses dois Exemplos aí Excelente Excelente André E você trouxe Os casos Que tem De Vamos dizer assim De técnica De visualização E caracterização Mais nova Usar EBSD Só para ficar claro Se eu uso EBS Eu identifico O elemento Químico Se eu já uso EBSD Eu já consigo Identificar o composto As famosas Linhas de Kikuchi É muito interessante Essa análise É uma análise Nova Agora como o André Falou O polimento Que você precisa Ter Para conseguir Visualizar As linhas De Kikuchi Que permite A visualização É nano Polimento Então são Polimentos Que dá É muitas horas De polimento É complicado Eu digo isso Porque esse é um dos ensaios Que eu estou fazendo Para identificar Determinadas fases No que eu estou pesquisando No meu curso Que eu estou fazendo Na UFBA E eu vejo o trabalho Que é para preparar Mas é excelente E aí Nesse contexto Não percebam Olha Foi legal O exemplo Que o André Trouxe Eu tinha Duas análises De faz Uma Com investimento De uma macrografia Que é algo Que você faz Local Um inspetor De equipamento Com o mínimo De conhecimento De soldagem Ele já domina As técnicas De macrografia E já consegue fazer Mas percebam Não é o fato De eu ter feito Uma análise Simples Que faz com que O profissional Tenha que ter Um conhecimento Simples Essa é a primeira Coisa importante Então assim Eu vou trazer agora Nesse contexto Uma outra Paulo Posso fazer um comentário Desculpa Por favor Aquela primeira análise Que parece um caso Simples Mas a grande Questão ali Foi o corte Exatamente O planejamento Se a gente Tivesse por exemplo Cortado transversalmente A gente não Teria caracterizado A falha Daquele jeito Então o conhecimento Prévio A análise Prévia Que é feita O conhecimento Em análise de falha Ajuda bastante A gente A seguir um caminho Mais assertivo Desculpa O Paulo É aquela Anedota É aquela Anedota Não é Não é Não é difícil Você fazer Apertar um parafuso Mas saber Qual parafuso Apertar corretamente Então É aquela brincadeira Que faz É isso Então a expertise Que a gente Que a gente Falou no slide anterior Do profissional Que está Conduzindo a análise Em decidir Quais são Os ensaios Complementares A expressão Visual É que faz Toda a diferença Eu vou trazer Aqui agora Então essa foi A primeira Pergunta Que se volou Nas nossas redes sociais Por favor Quem tiver aí Participando da live Com a gente Se tiver algum comentário Por favor Poste aí Que daqui a pouco A gente vai parar E fazer aquela Nossa Troca de informações A gente para Permite que os comentários De vocês Sejam disponibilizados Para que a gente Possa estar Enriquecendo a live Vamos para a segunda Pergunta Que foi Circulada Nas nossas redes sociais Que fala Sobre agora Sobre um outro Assunto Que é Falar sobre A cultura De realizar Análise de falha De modo efetivo É algo difícil De conseguir E aí eu trago Aqui Um exemplo Aqui De uma literatura Eu botei aqui O Admin O Admin 2 Que é o Admin Que fala sobre materiais Certo E aí Eu vou correlacionar A imagem Desse Asma Ou seja Para contextualizar Essa Vamos dizer assim Essa pergunta Eu vou trazer Uma outra imagem Que eu gosto muito Quem foi meu aluno Já deve ter visto Eu usar essa imagem Tá A imagem do Iceberg É muito importante Quando a gente compara O conhecimento Por exemplo Como foi falado Aqui agora A frase que o Ivo disse O importante Não é apertar O parafuso É saber qual Parafuso apertar Então apertar O parafuso É uma frase Que está Numa especificação Aqui o Asma Ou qualquer Especificação Que vocês vejam Qualquer norma Ah eu tenho a norma API 571 Que fala de Mecanismo de dano Tá Ela trará Várias informações Mas essas informações Que estão nessas normas Elas podem representar Essa parte aqui Do Iceberg Então qualquer especificação Qualquer norma Que você leia Ela está trazendo Informação Que não foi fácil De ser conseguida Essa informação Ela foi conseguida A base De ciência Tecnologia E muita experiência prática De muitos Contribuidores Ou seja O time multidisciplinar Que contribuiu Para que aquela informação Passasse a ter valor E virasse uma norma Uma especificação Ela tem todo esse volume Aqui de conhecimento envolvido Então qual é a primeira coisa Que a gente chama atenção Ah legal A cultura de realizar Análise de falha De modo efetivo É algo difícil de conseguir A resposta é sim É verdade Se fosse fácil Qualquer empresa teria isso Principalmente Que aqui envolve Duas palavrinhas mágicas Primeiro Que a gente fala De cultura E segundo Que a gente fala De modo efetivo Então a gente está falando Fazer uma análise de falha É primeiro Tornar isso Algo cultural Então primeira coisa O que que muda nisso É que eu tenho aqui É Cultura envolve empresa Então envolve processos Envolve mudanças Então às vezes Eu tenho que mudar processos Tenho que mudar pessoas Mas o importante É essa figurinha aqui Ela traz muito bem O que é Essa segunda parte Aqui dessa afirmação Que é Se você tem a cultura De fazer análise de falha De modo adequado Fazendo os investimentos Corretos Você pode Fazer com que O resultado Ser extremamente lucrativo Para a empresa Você pode minimizar Novas ocorrências Ou seja A partir de uma análise de falha Você consegue Fazendo a abrangência Correta Você consegue Tá Fazer com que A Empresa Não tenha mais Aquele Aquele resultado ruim Que pode Ser Uma coisa Extremamente simples Como pode ser Uma coisa catastrófica A gente vai ver Alguns casos aqui Tá E aí Eu trago aqui agora Tá Ivo César André Comentem aí A gente Estamos juntos aí Tá Tô passando aqui Tá Pra trazer aqui O comentário Das nossas redes sociais Feito por um Das pessoas Que tá Participando Que ele fala o seguinte O Fabiano Ele diz Análise de falha Bem realizada Pode originar Grande descoberta Elucidar a causa raiz Recomendar abrangência Sistemas ou componentes Semelhantes E traz solução E Consegue evitar Que o evento Repita Que isso é importante Evitar Reincidentes Com certeza Paulo Eu diria o seguinte Que você tem A cultura De fazer Uma análise De fazer Análise de falha No No tom assertivo Do termo Fazer análise de falha Na profundidade Que requer Você sai De lições Aprendidas Superficiais E entra No modo De desenvolver De desmembrar Ações Que serão Realmente Efetivas Porque muitas Vezes Você Tem alguns Eventos Que causam Problemas Para a indústria E quando a gente Fala de indústria A gente fala De perdas Em volumes Gigantescos De recursos Materiais E valores E muitas Vezes Infelizmente Humanos E se você Não trata Aqueles eventos De uma forma Séria Profissional Na medida Profundada Você muitas Vezes Vai tomar Algumas ações Posteriores Superficiais Que não vão ser Não vão trazer O que você falou Ser efetivo E no final das contas Ser Trazer benefícios Para a empresa E o que Tanto Na questão De materiais Ambientais Mas também Na questão De lucratividade Porque o que se quer No final é A empresa Tem que continuar Operando E produzindo Continuamente Exatamente Se você Dar suporte Através Da descoberta Do que realmente Causou Que está causando Aqueles problemas Você está atacando A causa raiz Para que mantenha O que se espera É a contínua Produção Então assim Não tem dúvida nenhuma Isso E Ivo Pegando nisso Que você já falou Comenta para a gente Aqui Esses slides Que apareceram Na nossa primeira live A live que fez Eu e você Que a gente começou A falar do código ágil Comenta um pouco Para a gente Para a gente Começar a ver Esse levantamento Que foi publicado Sobre Falhas Em 1997 E 2007 É isso aqui É um artigo Que levantou A gente trouxe Na live De vaso de pressão Dos 50 acidentes Que ocorreram Entre 1997 E 2007 Teoricamente O ágil Foi fundado Em 1880 A gente fica na cabeça Já conheço Tudo de vaso de pressão Caldeira Domínio Toda tecnologia Toda técnica Mas o que a gente Começa a perceber É aquilo que você falou Está muito ligado A questões organizacionais De cultura E essas questões Organizacionais É que hoje Trazem muito mais impacto Do que o aspecto Puramente técnico Falando de vaso de pressão A gente já tem Um domínio Muito bem consolidado Só que A questão técnica Não fica isolada Nesse processo Tem a questão Fundamental Que são as questões Organizacionais E aí O que você está trazendo Do ponto de vista De falha Da questão cultural Está muito ligado O que aqui Demonstra Fortemente Essas falhas Mais recentes Eu não estou falando De países Desorganizados Estou falando De países De primeiro mundo Estou falando De Canadá Estados Unidos Que é o pai Da fundação Do ASME Então Está muito ligado O que você está falando Paulo Na questão cultural Isso é bem interessante Exatamente E isso complementa Nesse outro slide Aqui Que é o resumo Do que você falou Exato Então você vê O impacto organizacional Ele é muito mais forte Nesses acidentes 63% Conta Em torno de 37% Ligado A questões Puramente técnicas Vamos falar assim E as questões De organização Estão muito ligadas Ao que? Treinamento Espírito E cultura De SSMA De segurança Questões De formação Procedimento Então Está falando De que? Pessoas No final Pessoas Cultura Tem a ver Com pessoas Conhecimento Tem a ver Com pessoas Formação Tem a ver Com pessoas Tudo tem a ver Com pessoas Então E isso Efetivamente Tem se demonstrado Claramente Que hoje Impacta Bastante Nessas questões E o legal É que você fez Um comentário Que fala assim Ah Esse Esse estudo Esse levantamento Foi feito Em países Desenvolvidos Exatamente E aí E aí A gente Começa Pensando Mas por que Foi feito Lá Porque lá Tem a prática De fazer Análise de falha Lá tem a prática De registrar Os acidentes Análise de falha Você deve sempre pensar Por que é importante Fazer análise de falha Porque você vai montar Um banco de dados Você vai permitir Que você faça Análise estatísticas E permita Você avaliar Como um determinado Sistema tem O grande problema É que às vezes Você vai fazer Uma avaliação Aí você procura Os dados Os dados Não existem Hein João É isso não é Quando o dado Não existe Como é que a gente faz Hein André Diga aí Como é que você pode Fazer análise de falha Fazer abrangência Se você não tem o dado Então é muito bom Ver estudos como esses Que valoriza O dado Tá Que valoriza A avaliação E o O armazenamento Correto do dado Tá E é importante Pensar assim É A outra Outra colocação Que a gente Deixou aí Nas redes sociais Para tentar Provocar um pensamento É Apenas acidentes Ocorrências Que provocaram Grandes perdas Deveriam ter Análise de falha Essa é Uma pergunta Estratégica Aonde é Que eu faço Análise de falha Então Algumas empresas Elas têm Até Critérios Numéricos De perda Para dizer o seguinte Tal evento Se aconteceu Eu tenho que fazer Uma análise Desse Desse Tipo Tá E aí A primeira coisa É Eu vou fazer Uma coisa aqui Que eu já devia ter Feito Até Que como é que Você analisa algo Se você não Conceituou Então eu vou trazer Aqui o conceito De falha O que é falha Falha É quando eu tenho Uma ocorrência Que compromete A função Do meu Componente O equipamento Então a primeira coisa Para eu saber Se tem uma falha Acontecendo Eu tenho que saber Qual é a função Que está Sendo comprometida E a palavra Comprometida É porque Hoje O contexto Segurança É cada vez mais Forte Para você avaliar Se tem algo Que está em falha Então se você Quer evitar Que grandes acidentes Aconteçam A primeira coisa Você tem que trazer A palavra segurança Para evitar Que a falha ocorra Então uma vez Que meu componente Não pode executar A função Para a qual Foi projetado Com segurança Eu já estou Entrando numa condição De falha Quando você traz Esse conceito Você não É aquela história É Você não vai Ao médico Para avaliar Um problema Depois que você Morreu Porque a área de falha Teoricamente falando Você faz Em algo que Já não está mais Executando a função Já falhou Mas opa Mas se eu conseguir Avaliar No momento que a segurança Começar A ser comprometida Eu posso criar Grandes Grandes Ações Que façam Estar Economizando muito O problema E aí eu tenho que pensar Existe uma análise de falha Que tem a ver Com uma falha Simples Ou pode ter Uma Catastrófica E aí Entra Essa pergunta Eu Eu vou analisar Uma ocorrência Tão simples Como um determinado Controle remoto Que não funcionou Tá Ou eu só preciso Fazer uma análise Catastrófica Aí Tá A gente mandou Isso para as redes sociais E aí o Fábio Já falou Isso é um mito Com certeza Um enorme mito Então a primeira coisa Que é importante É o conceito Que tá aí Análise de falha Ela deve ser Lógico Ela deve ser Feita de acordo Com estratégia Tem toda uma coerência Mas eu Se tem falhas Acontecendo Num determinado sistema Eu tenho que entender Então eu não Avalio Qual foi o custo Que aquele A ocorrência Me trouxe De prejuízo E sim Eu tenho que avaliar Pequenas falhas Em sistemas Que dariam Grandes prejuízos Precisam ser avaliados E olha O que eu tô falando Falhas Eu tô falando Que falha Do ponto de vista De segurança Então eu tô dizendo O seguinte Essa pirâmide De Birger Que é muito usada Pela segurança Pra quando mostra Que uma certa Quantidade de desvio Vai caracterizar Uma certa Quantidade De incidentes Vai caracterizar Uma certa Quantidade De acidentes Sem afastamento E aí vai Acidentes Com afastamento E uma fatalidade Então o que mostra Pequenas ocorrências Envolvendo sistemas Que possam gerar Grandes catástrofes Precisam ser avaliados Precisam ser analisados Então Quem decide Qual é que é O item Que vai fazer A análise de falha Não é A criticidade Da falha É a criticidade Do sistema Que aquela ocorrência Se localiza Por que eu tenho Que evitar Isso aqui O famoso Efeito cascata Se vocês pesquisarem Na internet A gente acabou Não trazendo Porque falar de falha Você tem que ter cuidado Porque tem que respeitar A parte de confidencialidade E tudo mais Mas se você tem Pequenas falhas acontecendo Se você não tomar Uma ação Vai acontecer O efeito cascata É assim Se eu fosse falar Didaticamente De um exemplo Vou imaginar o seguinte Se eu chegar no topo De um abismo lá De uma montanha Bem alta E começar a ver Pedrinhas rolando O que é aquela pedrinha rolando? Eu vou estar Criando movimentação De terra Aquilo ali pode virar Uma avalanche E é isso É o efeito cascata Então muito cuidado Com isso Por favor Comentem aí Já tem alguns comentários Daqui a pouquinho A gente vai estar Trazendo esses comentários Mas é isso aí Pessoal E aí André O que é que você acha Dessa figura? Pois é Então Para a gente Conduzir uma análise De falha A gente precisa Levar em consideração Os dados Do equipamento Os dados De processo O histórico Operacional Incluindo Transientes Operacionais E evidentemente Com o componente Que falhou A gente vai Construir uma hipótese A gente vai Elaborar uma hipótese E seguir Essa hipótese Durante A análise De falha Quer dizer Baseado Nessa hipótese A gente vai Definir Os ensaios Que serão Realizados A gente vai Definir Os locais De corte Na amostra Para que a gente Não perca Evidências E a gente vai Seguir essa hipótese Correlacionando Com todos os dados Que nós temos Para tentar Identificar O mecanismo E a causa Da falha Evidentemente Algumas situações Exigem Que quando a gente Está seguindo Por um caminho A gente retorne Um pouco E vá Por outro caminho Mas sempre Utilizando Todo o arcabouço Gerado Com os dados Operacionais Dados de processo Transientes Operacionais Então tudo isso É necessário Para a construção Da hipótese E para a definição Dos ensaios E análises Excelente E aí tem Uma figurinha Clássica Aqui Deixa eu mostrar Aqui Mas antes Deixa eu trazer Aqui Já botar um comentário Aqui Do depoimento Aqui do Romulo Deixa eu tirar Aqui da posição Que a gente fica Mais Botar aqui Nessa E trazer aqui O comentário De Romulo Aqui Para a gente Já tentar contextualizar O Romulo Está falando Custo de análise De falha Verso o custo Da falha Muitas vezes O custo É muito moral Evitando novas falhas Então é naquele contexto Que a gente estava falando Só para a gente Já estou trazendo Só para a gente Não adiantar muito E perder esse contexto Então às vezes O investimento Que você faz Eu gosto de usar Essa palavra Investimento Investimento Que você faz Para descobrir Determinada Causa Ou determinado Mecanismo de dano Que está Ocorrendo Na sua planta Ele vai ser Muitas vezes Recuperado Se você Conseguir evitar A ocorrência De um acidente Essa Eu acho que É a máxima Que tem aí Paulo E é uma coisa Difícil mensurar Porque na verdade Quando O objetivo principal Na análise de falha É a gente evitar Novas ocorrências Então isso é uma coisa Muito difícil mensurar Porque não vai acontecer De novo Quer dizer A gente não espera Que aconteça de novo Então para a gente Mensurar isso Mensurar esse ganho É muito difícil Em termos práticos Mas a gente Entende a importância Da análise de falha Exatamente nesse contexto É isso E se a gente pensar Que cada vez mais O que as normas Tendem a trazer O conceito do API Cada vez mais Quando fala Dos mecanismos de dano É você Antecipar a falha É usar Eu vou usar Dois termos médicos Tem um termo Chamado autópsia E tem um termo Chamado biópsia Certo? Um você faz Depois que morrer O outro você faz Enquanto está vivo Então a ideia é essa É que a análise de falha Te permita cada vez mais Chegar antes Que aconteça A temível falha Certo? Então assim Agora aqui A Patrícia Ela traz um comentário Interessante E aí, Jão? O que você acha Do comentário de Patrícia? É, estou com dificuldade De ler Porque eu estou Com o celular Tá? Então aqui Além de mudar A cultura E convencer Os gestores O que significa A realização Análise de falha Se confunde muito Confiabilidade Com análise de falha Sim, sim, sim São coisas distintas São coisas distintas A confiabilidade É um programa De confiabilidade De segurança de processo Inclusive A análise de falha Já é outro Outro ramo O gestor Não pode confundir Tá? São coisas São programas São atividades Paralelas Tá? A confiabilidade Segue todo um padrão Tá? O padrão de gestão Tanto técnica Como gestão É Administrativa também Tá? E a análise de falha A análise de falha É basicamente Uma análise técnica Baseada em critérios técnicos O gestor Não pode confundir Uma coisa com outra São programas Separados e complementares Ela complementa Se por acaso O gestor Achar que é a mesma coisa Cabe a gente Dizer pra ele Que são coisas diferentes Ela continua Jando Dando aqui Ela continua Logo A cultura Da manutenção Que já é mais conhecida Acredita-se Que tratar Confiabilidade Já está tratando A análise de falha Ela concorda com você São coisas diferentes São coisas diferentes Confiabilidade Por exemplo Posso ter um Razop Que faz parte Do programa de confiabilidade Esqueci alguma coisa Algum problema Humano Técnico Falha de material Certo? E aí E aí É um acidente Tem uma análise De falha Que independe Do programa Que são Digo assim Variáveis Espúrias A um programa De confiabilidade De segurança De processo É isso Exatamente isso E se você pensar Assim A confiabilidade Se você pegar A palavra confiabilidade Do ponto de vista Acadêmico Ela quer dizer o que? A probabilidade De não falha Academicamente falando É isso que é confiabilidade Certo? Então Quando você fala Confiabilidade Você traz Um percentual E traz um tempo Tá? Então Durante um tempo Aquele componente Não vai falhar Mas para que aquele Componente Não fale Eu preciso ter Toda uma construção De um programa Foi o que o Jamba Estava falando Certo? Mas se ele falhar Aí eu vou fazer Análise de falha E essa análise de falha Vai fornecer informações Que pode Melhorar o programa De confiabilidade Mas percebam Como o Jamba Muito bem falou Um é um programa Robusto De garantir Que seu equipamento Não fale Outro É a identificação De eventos Evidências E ocorrências Que podem estar Criando uma falha Então Está tudo dentro De um contexto Muito grande Mas são coisas Que são totalmente diferentes Beleza? Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Aqui Para a gente já fazer aqui É Já tem aqui Aqui A Patrícia Acho que ela quer estudar isso Então Já vou trazer mais uma dela Além da experiência Essa aqui Eu vou fazer para a André Que é Vamos que assim Foi treinado Pelo Jamba Nessa coisa aí Eu acho que está virando Excelente Professor E a gente vai falar Um pouquinho Sobre essa Essa construção Desse conhecimento Daqui a pouco Mas vamos lá Além da experiência Quais são as áreas Que você deve estudar Para aprofundar O conhecimento Nessa área Normas Livros E cursos Ou seja É É uma pergunta Que para responder Eu acho que você levaria O resto da live toda Não é isso? É A análise falha É multidisciplinar Então O profissional Que trabalha Com análise falha O profissional Que conduz Uma análise falha Ele precisa conhecer Vou listar Algumas das disciplinas Certamente Eu vou esquecer De outras Mas ele precisa conhecer De mecânica dos sólidos Resistência dos materiais Ele precisa conhecer Metalurgia Ele precisa conhecer Ensaios não destrutivos Mecanismos de deterioração Corrosão E por aí vai Então É A análise falha É multidisciplinar É Existem Treinamentos No mercado Existem livros Consolidados É Então Quem trabalha Com análise falha Está sempre buscando Aprofundar O conhecimento Nessas e outras áreas Soldagem Também É uma outra área Que é necessária Metalurgia da soldagem Ou seja Então É importante O profissional Que trabalha Com análise falha Ele ter Essa visão Multidisciplinar Então Então Ele precisa Conhecer Pelo menos Um pouco De tudo O ideal É que ele conheça Muito De tudo Só que É humanamente Impossível Ele precisa Pelo menos Pelo menos Isso já é Bastante coisa Ele precisa Conhecer Um pouco De tudo E saber Os caminhos Que ele precisa Seguir Então Quando ele precisa Aprofundar Por exemplo Um determinado Tema Dentro De uma análise De falha Ele pode Recorrer A um profissional Mais experiente Naquele tema Específico Mas ele precisa Saber Que naquele Caso Específico Ele precisa Daquele conhecimento Então Então A resposta De maneira Resumida Essa resposta Demandaria Um tempo Muito grande Para a gente Discutir Mas de maneira Resumida Obrigado Pela pergunta Da Patrícia A Patrícia Trabalha Com análise De falha Também E sigamos Adiante aí Paulo Beleza Excelente Ô Paulo Isso me faz Lembrar o seguinte Que o Quem trabalha Nessa área Ele é um Generalista Especialista Né Porque é o seguinte Vocês que acabam Se envolvendo Muito com análise De falha E tal Eu sou da área De projeto Mas aprendo Muito com vocês Também contribuo Para as análises De falha Em alguns casos Ele acaba Tendo que aprender Tudo que é equipamento E tem que aprender Como o André Falou Com as outras disciplinas Tem que falar Com o cara De processo Tem que falar Com o cara De operação E outras áreas E ele acaba Aprendendo também É verdade Você falou Importante Ele precisa entender O processo No qual o equipamento Está inserido Para ele poder Fazer uma análise Do que está acontecendo E certamente Nos casos necessários Consultar lá A equipe de processo A equipe de operação Para conseguir extrair O máximo possível Informações Perfeito E aumenta O seu leque De conhecimento A cada vez mais Quando você faz Uma análise Uma falha Cada vez mais Você acrescenta Lá no seu No seu volume De conhecimento Não é André? Você vai crescendo No seu patamar De conhecimento Perfeito Perfeito Exatamente Então Voltando então Deixa eu Parar um pouquinho aqui Vamos voltar Para a nossa Sequência aqui Porque E aí Tem essa outra Figurinha aqui É uma figurinha Que é o terror De quem faz Análise de falha É quando olha Essa figurinha aqui Que é um diabinho Destruindo as evidências Então assim Dentro do comentário Que André fez Lá quando ele começou A falar Estão vários caminhos Para seguir Mas se você tem Uma análise de falha Que vai ser feita A nenhuma amostra Essa amostra Ela tem que ser tratada Como se fosse Tipo assim Pense assim A gente A gente vê muito Nos filmes policiais Quando acontece um crime Quando acontece qualquer coisa O que que logo é feito Você cria uma Restrição Para que as pessoas Acessem o lugar Para você garantir As evidências Tá? Eu não vou falar muito Nisso não Porque eu quero ouvir O Jambo falando Sobre a comparação De análise de falha Usando Essa parte Criminológica Mas assim Eu quero só Chamar a atenção Aqui O diabinho Ele pode Manusear Inadequadamente A mocha E ele pode Mascarar Uma evidência E aí A sua análise de falha Tá comprometida E o importante É quando a gente Fala que a análise de falha É multidisciplinar Vamos pensar assim Eu assisti Há pouco tempo Uma palestra No grupo regional De inspeção Aqui da Da Bahia O Grinspe Bahia Que o Antônio Luiz Fez sobre a análise de falha E ele falou Uma coisa interessante Ele mostrou Um contexto De análise de falha Vou botar logo aqui Os dois casos Que ele apresentou Muito a parte De análise de falha Onde você olha A causa raiz Mas aí A gente comentou lá E foi legal Esse comentário Mostrou o seguinte A análise de falha Tem dois caminhos Tá? Então eu acho Que essa imagem aqui Ela soma muito Que a apresentação Do Antônio Foi muito boa Tá? Então aqui Então ele mostrou Algumas ferramentas Para você fazer A análise da causa raiz Certo? E a gente então Precisa ter também Um mecanismo da falha Algumas pessoas Confundem isso E às vezes Acham que é a mesma coisa Não é a mesma coisa Eu preciso Identificar o mecanismo De dano O mecanismo Que provocou a falha E eu preciso achar Qual é a razão Ou foi a causa Para que esse mecanismo Atuasse Então aí Se eu consigo Fazer essas duas coisas Eu consigo sim Evitar Que a falha Ocorra Evita a reincidência Certo? E o importante Trazer isso Então falar um pouquinho Desse caracterizar O mecanismo Aqui Falar dessa investigação Ela tem um passo a passo Como é que seria Esse passo a passo? Eu tenho sequência De coisas Que eu preciso fazer E como o André Mostrou muito bem No exemplo Que ele trouxe Às vezes Eu preciso de muitos Passos Muitas etapas Às vezes Eu preciso de poucas etapas Então vê A primeira etapa Foi comentada por todos Aqui Levantamento de dados Toda análise de falha Começa No levantamento de dados Então perceba Eu ainda Eu às vezes Nem estou no campo Eu estou na sala Eu estou na biblioteca Eu estou no arquivo técnico Levantando dados Então perceba Logo depois Eu vou ter que fazer Uma avaliação Macroscópica Avaliação visual Então olha que coisa interessante Às vezes Eu tenho que fazer Avaliação visual Com alguns dados Já coletados Porque ele vai Me direcionar Vai me ajudar A identificar Quais são os pontos Mais críticos Onde eu devo olhar Primeiro Com que critério Eu vou olhar Com que Tipo de iluminação Por exemplo Eu vou ver O que é que eu estou procurando Eu estou procurando Uma microtrinca Estou procurando Uma macrotrinca Estou procurando Uma redução de espessura Então isso vem Do levantamento de dados Que vai Desde conhecer As condições operacionais Desde conhecer O histórico anterior E aí Com isso Eu vou Para a avaliação Macroscópica Em seguida Eu vou Para um ensaio Não destrutivo Então percebam Aqui Para por exemplo Aquela análise de falha Que o André Mostrou para a gente Então ele tinha Ele fez o levantamento De dados Fez a toda Construiu a história Fez a avaliação Macroscópica A avaliação visual E fez um ensaio Eu estou dizendo Não destrutivo aqui Mas lá foi um ensaio Destrutivo Ele cortou Para fazer uma Então na verdade Foi um pouquinho Mais para frente Mas algumas análises De falha Podem parar aqui Um ensaio Não destrutivo Pode ser suficiente Ou você pode Precisar Fazer uma Corte da amostra Foi o caso Que o André Fez lá Ele identificou E olha que ele fez Um corte Com a direção Específica Porque ele precisava Olhar Uma determinada Situação Aí continua Aqui ó Eu tenho então Agora o corte Da amostra Perceba Eu vou mostrar Para vocês Que o corte Da amostra É um divisor De água De uma análise De falha Eu tenho que ter Muita certeza Antes de iniciar O corte E o André Fez inclusive Esse comentário Quando ele disse Assim Opa O segredo Daquela análise Foi o corte Tá Então o segredo Foi O conhecimento Para definir O local Correto Para fazer o corte E a direção De executar o corte E aí eu tenho Exame microscópico Eu tenho análise química Ok? E tenho ensaio mecântico Por exemplo Tá tudo Aí seria Todos os passos De uma análise Tá Então o exame microscópico Aqui pode ser Com microscópio ótico Pode ser com Microscópio eletor De varredura Eu posso usar EDS EBSD Posso usar Microscópio eletor De transmissão Então tem várias opções Aqui Desdobramento Para esse passo a passo Agora vamos trazer Esse contexto Com o conhecimento O que é que eu preciso Entender? Que existe Uma hipótese A ser formulada Para eu iniciar A minha análise de falha Então quando eu começo A fazer O levantamento de dados Faço a avaliação Microscópica Eu vou formular Uma hipótese Do que é aquela falha Logo em seguida Eu vou Testar essa hipótese Eu vou ver Se o que eu estou falando Tem coerência Se eu posso Seguir naquele caminho Ok? Encontrei a hipótese Provável Eu vou Confirmar Essa hipótese Ok Então eu já defini Meu primeiro bloco O bloco Da análise de falha Que eu posso Ir e vir Ir e vir Sem nenhum comprometimento Da análise Mas quando eu passar Para o segundo bloco Onde eu vou buscar Validar essa hipótese Eu já talvez Não possa mais voltar Então o corte da mocha É algo que tem que ser feito Com muita competência Senão você corre risco De você comprometer A sua falha Tá Ô Paulo Esse daí É o método científico Isso Você propõe a hipótese Submete-se a hipótese A testes e validações Até que você consiga Comprovar Depois de todos os testes Validados Que é aquela hipótese É o método científico Simplesmente Perfeito Perfeito Eu fiz uma palestra Uma vez Na análise de falha Num evento E eu comparo Como tinha basicamente Engenheiros Mestres e doutores Num evento lá Eu tentei fazer Essa comparação Que você acabou de falar Que foi perfeito E daí Eu até mantenho Esse raciocínio Porque é assim A geração de um artigo A geração de um trabalho De tese Ou uma dissertação Ela tem essa coerência Dessa dinâmica Que o Ivo acabou de falar De método científico Que é você ter um problema É você buscar uma hipótese Para aquele problema É você validar Essas hipóteses É você Então tem essa sequência Mas nada de falha é isso Então é muito importante Que a gente entenda isso E por que eu tenho que me Ô Paulo Eu não estou entendendo Por que você tem que se preocupar Tanto com essa história De eu cortei a mostra Depois que eu cortei Eu não posso voltar não Eu queria mostrar para vocês Uma outra sequência De slides aqui Que ela conta Tá Como eu estou coletando As informações Então perceba Eu não cortei nada Eu estou coletando As informações A primeira coisa que eu faço Antes de fazer Inclusive a avaliação visual Essa coleta de informação Começa Na reconstituição Da ocorrência Montar uma linha de tempo E por que é importante Montar essa linha de tempo Antes de fazer a avaliação visual Antes de eu começar A entrar no detalhamento Do que eu vou fazer Porque Quando eu tenho ocorrências Eu tenho que perceber Que nem toda a sequência De ocorrências De evidências Que está se apresentando Perante a minha pessoa Elas são ocorrências primárias Porque eu posso ter ocorrências secundárias Ah, legal E aí o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma ocorrência primária Ela provocou Tá A falha Ou um Uma evidência Um fato Que foi o inicializador Do problema E depois que essa ocorrência Começou a acontecer Eu vou ter outros eventos secundários Que não tem nada a ver com a falha E às vezes Você perde muito tempo Cria hipótese totalmente equivocada Com essa história De confundir eventos primários E eventos secundários Tem que separar E aí Entra Às vezes Aquela história De você gastar muito dinheiro Com análise de falha Porque você quer analisar tudo Antes de começar E aí André A gente estava discutindo isso Há pouco tempo É de você começar a fazer Várias análises E eu vou analisar todas as amostras Calma Qual é a sequência do evento? O que é primário? O que é secundário? O que é primário? Eu vou buscar Vou trazer Vou preservar Vou garantir que as evidências Permitam contar a historinha E a partir daí Eu vou definir o que fazer E aí vai definir o que fazer Com a expressão visual E aí eu vou estar Fazendo Todo o passo a passo Tem detalhes Que eu tenho que olhar Aspectos Deformação Marque de desgaste A gente Quando a gente discute No curso de análise de falha Cada coisinha dessa aí É um sinalizador E ajuda a gente A entender Determina coisa Então A avaliação visual É Logo depois Da coleta de dados A coleta de dados É a parte mais importante De análise de falha E logo depois A avaliação visual A partir daí São detalhes Complementares Certo? Então a análise de falha Ela é feita Na coleta de dados E na avaliação visual O restante Você vai construindo Na medida Do que você vai precisando Às vezes você precisa De usar técnicas Extremamente sofisticadas Como o André Brilhantemente mostrou Nos dois exemplos Que eu lhe trouxe Tá? Agora uma coisa Que é importante É importante Eu só posso Ter certeza Da coerência Da minha avaliação visual Que eu estou fazendo Quando eu tenho Todas as evidências Que provocaram a ocorrência Disponíveis Para que eu avalie Então a primeira Recomendação Essa avaliação visual Ela deve ser feita Imediatamente Ou o mais rápido possível Da ocorrência E eu vou deixar Isso aqui também Para o Jambo Explorar mais Essa coisa aqui De por que é importante Fazer isso rápido Por que é importante Preservar as evidências Por que tem que ter cuidado Para não ter laudos Equivocados Tá? Porque é muito importante Inclusive Tá? É Eu tenho aqui Um exemplo De uma análise de falha Que mostra Que a gente usou Recursos de um Microscópio eletrônico De valedura E conseguimos Diagnosticar Três fraturas Diferentes E aí conseguimos Ver o que era A fratura Tá? Quais eram os mecanismos Que estavam atuando E conseguimos definir Qual era o mecanismo primário E o mecanismo secundário Então percebam Teve causas Antegra no lar Teve fadiga E teve fratura adulta Então a gente vai discutir Daqui a pouco Então percebam Se eu pegasse Essa fratura aqui Que tem esses Mecanismos E já Analisassem Pessoas diferentes Analisassem isso aqui Iam concluir Coisas diferentes Então eu preciso Saber qual foi Qual é o mecanismo primário Tá? E aí Teria que contar A historinha O objetivo da live Não é contar a historinha De análise de falha A gente discutiu Alguns conceitos Mas É importante Mostrar pra vocês aqui Uma simples fratura De um cléde De um equipamento Tá? Ele apresentou Três morfologias diferentes E a gente conseguiu Caracterizar as morfologias Por alguns aspectos aqui Tá? Então pra quem conhece A análise de falha Sabe Que é muito diferente Você ter Que causa No interno No ar O mecanismo Que define isso Então você vê Os contornos de grão Bem definidos Fadiga Você vai ver Estrias E fratura adulta Normalmente você vê Alvéolos Então são macro E micro condições Que ajudam A identificar E isso Vem nessa condição Então Então a análise de falha Só pra complementar O que você falou E também complementar A pergunta da Patrícia Além de Repara que a análise de falha Envolve experiência Então não basta Não basta a gente fazer Todos os cursos Relacionados A essa disciplina Mecânica dos sólidos Processos industriais Soldagem Ensaios não construtivos Mas análise de falha Exige experiência Então Repara nesse caso Específico Que você está citando Enfim Baseado no aspecto Macroscópico Da fratura Eu não analisei esse caso Mas provavelmente Baseado nesse aspecto Você definiu Que seria necessário Analisar as três regiões Então isso envolve Experiência também Então pra análise de falha É de suma importância Experiência Não basta um conhecimento teórico Essa é a verdade Desculpa te interromper mais uma vez Não, não, não A live só tem graça Se tiver Essa Essa movimentação Tá Tem uma pergunta aqui Eu vou Eu vou colocar uma pergunta aqui Já nesse contexto aqui Que tem a ver com esse slide Que eu estava trazendo aqui Que é assim Deixa eu só passar o slide Mostrar uma coisa aqui E depois colocar uma pergunta Tá O slide ele traz A história da análise Da falha Do ponto de vista De tentar identificar A causa raiz Tá Então quando você fala em causa Agora eu não estou mais falando Mecanismo A gente está buscando Perceba Esse slide serve Tanto pra mecanismo Quanto pra causa Tá O mecanismo Eu preciso buscar Os sintomas Os indicadores E as evidências Isso também vai me ajudar A identificar a causa E as causas Elas têm Metodologias Pra você Classificar elas Então eu tenho aqui Tá Ela pode ter A causa Ela pode ter A causa raiz Ela pode ser física Humana Latente E aí tem exemplos aqui De causas Tá Associadas A equipamentos diferentes A mecanismos Que podem estar sendo Associadas A essas causas Tá Então por exemplo Se eu tiver aqui Uma causa física Eu tive uma corrosão E um afinamento Tá Num vaso de pressão Por causa disso Tá Eu posso ter entrado Numa Eu posso ter diminuído A rigidez Por exemplo Tá Do costado Do equipamento E aí pode estar Mais sujeito A vibração A fadiga Tá Então percebam Eu tenho que relacionar Sempre o mecanismo Com a causa E uma das maneiras Uma das ferramentas Que exige fazer isso É algo que o Luiz Wilbert Tá perguntando aqui Análise de falha Espinha de peixe O que é E como fazer Então uma das técnicas Que é usada Pra você Identificar a causa Tá É muito mais associada A causa Do que o mecanismo É essa Esse diagrama Aqui De estical Que é o diagrama De espinha de peixe Tá Então é uma das metodologias Pra você Vim aqui Tentar Então tem todo Um passo a passo É um diagrama Composto de É como se fossem Espinha de peixe Você tem uma linha central Você tem várias linhas Aqui Que você traz Mão de obra Procedimento Você avalia Todos os cenários Essa palavra é legal Cenários Cenários Que podem estar associados Então vamos lá O Paulo É aquela coisa Existem várias Metodologias Que desde a mais simples Até um simples Cinco porquê Ajuda O que se precisa Assim Como você trabalha Com muitos dados Muitas informações Muitas disciplinas Muitas áreas de conhecimento Você precisa De ter um método Que Organize o raciocínio E facilite A resposta Para várias perguntas Porque se você faz De uma forma Desorganizada Por mais que você tenha Um monte de evidências Se tenha um monte de dados Você se perde Então que na verdade Você usa um diagrama De Chica Ou a FEME Ou a FEME Ou a FEME Ou a sei lá o que Então Velho e simples Cinco porquê É o que? É um método Claro De organização Do pensamento De todos que estão Envolvidos Naquela análise É isso Exatamente Bem Bem colocado Então assim Só mostrando aqui Dando continuidade Até para pegar Carona no que eu falou Eu vou adiantar Um slide aqui E volto Quando você faz Análise Da causa raiz Ou seja Você já tem o mecanismo Você vai fazer Análise da causa raiz Então vamos ver o seguinte Para você fazer Análise do mecanismo O que é que você precisa? Ou seja A pergunta é Você sabe como Terceirizar uma análise de falha? Então essa foi uma das outras perguntas Que a gente trouxe Certo? Então eu tenho uma parte De caracterizar o mecanismo E eu tenho uma parte De caracterizar a causa raiz Certo? Então Antes da gente falar isso Vamos falar um pouquinho Disso aqui Então A primeira coisa Que é importante falar É que A terceirização Ela vem ser apontada Como essencial Para garantir A qualidade do serviço E a dignidade E gerar a economia Das empresas Então A terceirização É uma opção Extremamente interessante Para você melhorar O seu serviço Tá? Contudo Uma análise de falha O histórico E os conhecimentos Aí já acabou O André falou isso O Jango já falou isso O Ivo falou também Os conhecimentos Operacionais E manutenção São extremamente importantes Para a realização Da análise de falha De modo que ela seja Completa E efetiva Que ela tenha Isso Então Os conhecimentos Que a gente está falando Aqui Que a gente acabou de falar Normalmente estão Dentro da empresa A terceirização Da análise de falha Deve ser feita Com muito cuidado Então Eu devo terceirizar Eu posso terceirizar Claro que você pode Terceirizar Mas A gente está querendo Chegar nos dois caminhos Mecanismo E na causa A raiz Então Eu tenho que No início Da contratação Da análise Entender muito bem Qual é o escovo Da análise E eu tenho que Como é que Esse resultado Vai ser consolidado Como é que o laudo Vai acontecer E olha que eu estou Eu estou pensando aqui Nos dois caminhos Tá No caminho Referente à causa E no caminho Referente à Análise Tá Então É muito importante E por que eu estou dizendo Que isso é muito importante Porque eu tenho aqui Quando eu estou Caracterizando O mecanismo O que é que eu preciso ter Eu preciso ter Os levantamentos de dados Feitos de modo efetivo E aí pode ser feito Tanto pelo terceiro Quanto pelo Quem está contratando Mas tem que saber Que a efetividade Dessa coleta de dados E a representatividade Da amostra É que vai definir O sucesso da análise Tá E Eu tenho que garantir Que meu parceiro É competente Naquilo que eu estou Querendo que ela analise E que ele tenha A estrutura adequada Para fazer todas As análises necessárias Que a gente viu aí O André Moucho aí Que pode ser Desde uma simples Macrografia Até eu precisar Fazer Na avaliação Com micoscopio Projetão de varredura Usando técnicas Avançadíssimas De ABSD Nem todo o MEV Tem já acoplado Sensores de ABSD Então percebam Então por isso que Esse aqui Mas isso aqui Existem muitos Laboratórios no Brasil Que tem total estrutura Que tem pessoas competentes Tá E que tem toda a metodologia Para ajudar A fazer essa análise de fase Então essa aqui Por incrível que pareça Apesar de eu estar Chamando a atenção disso É a parte mais fácil Da análise de fase Porque a outra parte Que é a caricação Da causa raiz Pode não ser A depender da falha Não pode ser Então ela precisa De um time multidisciplinar Certo? Esse time multidisciplinar Que é o grande Responsável Pelo sucesso Dessa análise de fase Tá Então aqui Então é na hora Que você junta Os filtros Que assim O André começou A falar ali Que tipo assim Ah Eu tenho que saber Corrosão Tenho que saber Soldagem Então ele começou A enumerar Para responder A pergunta de Patrícia Aí Ninguém sabe tudo Tá Não tem como você saber tudo Então você vai ter que saber Conversar com as pessoas Você tem que saber O que perguntar Então não adianta Você só ter Um time multidisciplinar O time multidisciplinar Tem que falar Uma linguagem Que seja Construtiva Eu tenho que ter Integração Essa é O que faz com que Essa parte aqui Precisa Da metodologia Que me chamou Atenção Para ajudar Construir Os pensamentos As ideias Organizar toda A coleta de dados Para ter E aí A gente tem aqui Uma outra Colocação Numa análise De falha Onde foram Identificados Todos os mecanismos Que ocorreram Durante a falha Possui dados Suficientes Para a emissão Do laudo Dessa análise Aí tem um texto Aqui Eu vou ler o texto Mas eu queria discutir Com você Então Uma análise De falha Deve caracterizar Não só O mecanismo Você consegue ler Ou o celular Está muito pequeno Pode ler Para mim Paulinho Por favor Desculpa Não Não só O mecanismo Mas também Todo o cenário Envolvendo a falha Tal como Processos Transientes Operacionais E pessoais Logicamente A sua causa raiz Ou seja O que deflagou A ocorrência Deve buscar Separar os mecanismos E as causas primárias Do mecanismo E as causas secundárias O foco da análise Deve ser Concentrado No evento primário Tá E aí Vou achar o figurino Comente isso aqui Para a gente O que é que você acha Você vai ler Essa Eu já li o texto todo Eu queria Eu queria Aqui o seguinte Você falou Desse cenário Aqui Por que eu tenho Que me preocupar Esse texto Que você está apresentando Você já leu Já Já Bem Então Como é que Como é que eu gosto De pensar Né Hein Paulinho Eu gosto de pensar Numa falha Né Um acidente Num evento Né Como digamos assim Um acidente Como um Um evento policial Por exemplo Né O policial chega Na cena do crime E verifica tudo Né Verifica se choveu Verifica a posição Verifica O estado da vítima Ninguém mexe Né E ele tenta Colher todos os dados Ou seja Todo o cenário Né Exatamente Todo o cenário Que vai nortear A análise dele Por quê Porque se ele tiver Uma observação Parcial Tá Ele também Vai ter uma conclusão Parcial E às vezes Uma conclusão Errada Então Saber como O equipamento Funciona Exatamente Como funciona Pressões Temperaturas Fluídos Alguns transientes Como o André Já falou Transientes Possíveis Né Tudo isso É informação Não adianta Ficar Opa O cara morreu Vamos tirar ele daqui Vamos levar Para o hospital Para o necrotério E para o legista Fazer análise O legista Vai fazer Esse cara morreu De tiro Isso aí não vai Adiantar muito Do ponto de vista Industrial Para a nossa produção Para a nossa fábrica Para o nosso avião Para o nosso navio Saber isso Não é suficiente Não é confiável Paulinho A gente tem que acertar Como é que é Esse lance aí Do dardo Mesmo Que tu falou Assim A ideia É que O que interessa É o resultado Quando está aqui Se você perder tempo Com esses dados aqui Que nem atingiram o alvo Olha o que é que vai acontecer Com o sonado de Fábio Você vai consumir Tempo Vai perder Dinheiro Tá E no final Você não vai conseguir Fazer o que o Jamba Falou aí Então tem que ter E eu vou dar um exemplo Disso já já Paulinho É o próximo slide Posso passar ele Jamba Por favor Então vamos lá Que eu queria ouvir Eu quero ouvir Esse exemplo Porque eu estou curioso Aqui Vamos lá Então gente Olha só Isso aqui é um caso real Tá E o que que aconteceu Isso é um impelidor Tá Isso é um impelidor Esse impelidor Ele tem um anel de contato Que ele encamiza Que ele encamiza A A A A A A A A parte externa Do impelidor Desse onde fica Entre o rotor Então o que que acontece Falhou Simplesmente falhou Isso gerou Perda de produção O equipamento Estava em garantia Só que é um equipamento Que Não é muito caro Mas por perda de produção São milhões de dólares Dia Então o que que acontece O que que o fabricante Uma vez que estava Na garantia Fez Pegou uma amostrinha Paulinho Pegou uma amostrinha E mandou Para um laboratório Coitado O laboratório De análise de falhas Tá É Pegou a amostra E Puxa vida Para fazer essa análise É É Por favor Faça essa análise Aí o pessoal Do laboratório Pensou Pô Tá bom Que material é esse Ah É 304 Mas tem umas trincas Aqui né É Qual é o fluido É a água Ah E essa água Tem algum contaminante Tem Pode ter cloreto E qual é a temperatura Mais ou menos Que trabalha Ah Trabalha entre 80 90 graus Bem Qual foi o resultado Do laudo Do Pobre do laboratório Tinha que dar um laudo né Corrosão sobre tensão O André conhece bem Esse caso Corrosão sobre tensão Bem Poxa Vamos estudar melhor né Não é assim Pegar uma amostra Um pedaço de amostra Né E Isso Dá um laudo Só por causa da morfologia Da trinca né E aí nós fomos O O Passa mais um pouquinho César Eu Deixa eu até fazer uma brincadeira aí É Eu gosto muito de filme policial né E E o O Se eu me dizia assim Quando Quando O crime Tá muito evidente Suspeito que tem algo errado Nas conclusões Exatamente Exatamente esse caso Exatamente esse caso Tava muito evidente né Trinca Cloreto Temperatura Água Assinox Tudo beleza Assinox E as trincas né Poxa vida Ela Ela começou trans né Depois Ramifica bem E é inter Talvez não dê pra enxergar direito Mas pô Uma característica bastante interessante né Começa trans Depois passa pra inter Tem umas trincas secundárias Pô cara Se eu Se eu tivesse que dar um bico Qualquer um ia dar um bico Disse esse tempo né Mas vamos mais um bocadinho Paulinho Aí o que que acontece Vamos saber como é que esse anel funciona né Esse anel de contato Na verdade ele é quase que um anel de atrito E essa Essa aqui não é a peça que o PIC mandaram pro 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 laboratório né Foi uma empresa estrangeira que mandou pro laboratório né É a peça Essa peça foi uma peça que nós conseguimos resgatar Pô a primeira coisa que a gente viu é um desgaste grande né É outra coisa nessa foto que a gente vê É uma marca firme de aquecimento Trincas paralelas em todas as Em toda a posição Certo Clássica Termoclase Não tinha nada a ver com corrosão sob tensão Então quando a gente pega o equipamento Ver como ele funciona Ver evidências Ver evidências É Em mais amostras né A gente concluiu que não Tem nada a ver com corrosão sob tensão Tá Existe um erro de projeto mesmo Tá certo Foi identificado esse erro de projeto E pronto Tá na garantia Show de bola Tá certo Então esse é o problema da gente não verificar tudo É Literalmente ir pra uma análise Pra um resultado errado Agora É Pra Patrícia Eu não ia falar isso Paulinho Posso Eu vou comentar porque a Patrícia perguntou Tá É muito ligado com confiabilidade Vou dar um exemplo legal Caso real Entramos numa caldeira Tá Numa aresta do bunker Uma trinca pequena De quatro metros Certo Pegando praticamente toda Toda o fechamento da caixa do bunker Certo Muitos tubos Com laranja Certo Primeira coisa que o pessoal queria fazer Pô Vamos tirar o tubo com laranja Pra ver se tem fluência Tá aí uma coisa que eu não faço Eu já sei qual é o resultado Eu não preciso fazer Certo O Cabral Nas caldeiras Da caravela dele Já tinha Laranja E ele já tem o áudio Eu não vou precisar fazer O que que a gente fez Temos que fazer o cenário todo Do cenário todo Tem essa baita trinca Que desvia o gás de combustão Certo Que Digamos assim Zoneia o gás de combustão Dentro da câmara da caldeira Tá Então não vou me preocupar Com a Com a Com a laranja Que eu sei que é fluência Tá É A causa primária Não a causa secundária Como o Paulinho falou A causa primária Foi o trincamento Agora eu não posso pegar Quatro metros de trinca E levar pro laboratório E se eu levar uma amostrazinha Se eu levar uma amostrazinha Da trinca Também não vai me dizer nada Certo O que que eu vou conseguir Aquilo ali Né Então Aí Aí a análise de falha É uma análise de falha Geral É uma análise de falha Que pega Desde a Admissão do gás A mistura do ar A combustão E o efeito térmico Na caldeira E essa é uma análise de falha Do equipamentão Não é de um eixo Não é de uma paleta de turbina Não é Não é de um estojo De permutador Não é de um tubo de permutador Mas é uma análise De caldeira macro Que tem que ser feita Bem Resumindo O resultado disso daí Foi simplesmente Um algaravis Um flap De um queimador Que estava montado errado Só isso Foi a causa primária Flap montado errado Só isso Então a análise de falha Fazendo o link Com a confiabilidade Patrícia É isso aí Mais um exemplozinho Só Paulinha Isso é rápido Por favor Existe uma análise Que a falha Não tem falha Na década de 80 Tinha um Boeing Por favor Eu já estou ficando muito velho Eu já esqueci Já esqueci Se é um 737 47 747 Eu não esqueci o nome Mas na década de 80 Na década de 80 Tinha um avião da Boeing Ele fazia o seguinte Ele decolava Decolava Quando chegava Numa determinada altura O leme Aquele vertical O leme travava O avião caía Aconteceu uns 3 ou 4 acidentes desses O pessoal pegou o equipamento O que sobrou do equipamento Destrinchou o avião todinho E não achou falha nenhuma O leme O leme O atuador do leme Perfeito O eixo do leme Perfeito Parte computador Não acusou nada Parte hidráulica Perfeito Perfeito Todo mundo sabia Que era o leme Mas o leme Não tinha defeito Olha só Paulinho Como é que a gente Vai ficar numa análise De falha dessa Aí alguém pensou Mas peraí Qual a variável Que pode alterar O funcionamento Mecânico Desse componente Pô Pressão Vibração Temperatura Opa Temperatura E fizeram teste Fizeram uma montagem Do atuador Com o eixo E foram diminuindo A temperatura Quando chegava Numa determinada Temperatura baixa Simplesmente A interferência Do mancal Do babite Do mancal Com o eixo Travava Acabou E era instantâneo Era assim Passou Sei lá De 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 menos 20 Para menos 25 Ele já travava Então na verdade A causa secundária Foi o estrague do avião Foi a morte de pessoas A causa primária Mal funcionamento Travamento do eixo Que estava íntegro Então eu só fiz isso Paulinho Desculpa Para poder fazer a ligação Muito legal Muito legal E tem tudo a ver Com as coisas Que a gente vai falar Daqui a pouco É por isso que Toda vez que você Começa a conversar É o meu pássaro Para ouvir Fantástico Fantástico A Patrícia Falou de confiabilidade Então esse é o ligação Da análise de falha Com a confiabilidade Desculpa E aí E aí Vou trazer aqui Um comentário Agora do Do Eric Aqui O Eric traz um comentário Aqui Que a gente estava falando Lá Então O Eric Lima Então Ou seja Não basta realizar A avaliação visual Apenas É preciso que você tenha Uma ideia Do que se está procurando Experiência e conhecimento Do sistema Que falhou São fundamentais É o exemplo Que você acabou de dar Então Uma análise de falha Ela começa Com Experiência Conhecimento Entendendo os cenários Então a gente tem que ter Uma certa Calma Antes de tentar Não Corta Não Vou cortar E vou levar no microscópio Da tua varredura Vou cortar Calma Você tem que construir A história E é isso que é A grande sacada Muito legal Muito legal Seu comentário também Tá Então assim É Vamos ver aqui Tem um exemplo aqui Do Do Trocador de placa Aqui Não é isso? Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Olha lá André Conta aí pra gente Essa análise Vamos lá É Isso acaba estando alinhado Com o que Com o que vocês falaram Com o que nós falamos Em relação a A preocupação Do corte Em relação ao planejamento Em relação a A avaliação Das condições operacionais Então nesse caso A gente tinha conhecimento De operação Sobre tensões cíclicas Então já havia Uma desconfiança De ocorrência De fadiga mecânica Então Enfim A gente queria Tentar Confirmar A fadiga mecânica A fadiga mecânica Então fizemos Outros ensaios Que até ajudaram Nessa confirmação Mas a gente Queria Analisar Vocês percebem Uma trinca passante Acima da régua Nessa placa Do permutador de placa A gente tem uma trinca passante E a gente Queria Confirmar O micromecanismo De fratura Peraí Mas eu não tenho Uma fratura Isso é uma trinca Enfim Então vamos Cortar Essa trinca passante Para a gente Poder fazer Análise Da superfície De fratura Aí passa A próxima imagem Por favor Paulo Então Ali a gente Cortou Nessas regiões Indicadas E a gente Obteve ali A superfície De fratura A segunda foto Só que É uma espessura De 0.6 0.7 Milímetros Ou seja Visualmente Eu não consigo Enxergar nada Nessa fratura Não tenho olho piônico Então nesse caso A gente teve Que lançar mão De uma lupa Esteroscópica E já na lupa A gente consegue Ver ali Os degrauzinhos Na 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 Isso Ou seja A gente está Evidenciando Presença De marcas De catraca Que indicam Múltipla Nucleação De trincas De fadiga Tanto De um lado Quanto De outro Indicando A A Presença De um Esforço De flexão Bidirecional Ou seja Estava Dobrando Para ambos Os lados simplesmente fazendo essa análise de fratura a gente já pôde inferir isso e a análise do micromecanismo de fratura no microscópio eletrônico de varredura confirmou a presença de estria de fadiga, então é só pra mostrar um exemplo, uma sequência que foi seguida, baseado no planejamento, baseado nos dados que nós tínhamos do equipamento a gente já sabia de tensões cíclicas, evidentemente esse caso aí a gente fez diversas outras análises, tá? tá no artigo publicado aí, inclusive mas só pra tentar fazer um fechamento disso que foi falado, né? Mostrando mais um exemplo aí, além do que o César mostrou Excelente, excelente é um artigo novo, um artigo de 2019, bem legal esse caso assim, a gente não tem muito tempo, mas pra ter uma ideia, a gente revisitou o projeto desse equipamento, né? Então a gente fez uma análise numérica análise por elementos finitos uma geometria muito complexa então a gente teve que fazer um escaneamento a laser da placa pra obter a geometria pra poder importar pro software de elementos finitos entrar com as conexões de contorno com os carregamentos pra entender de fato o que estava acontecendo ali nesse equipamento tá mostrando aí alguns casos realmente que são mais complexos quando a gente quer entender exatamente o que aconteceu Perfeito Muito legal Excelente exemplo Então aqui, ó Então, a realização de análise de falha eficiente garante que não irão ocorrer mais falhas Então, isso é um mito Tá? A análise de falha aí entra no que o Jambo tava falando de confiabilidade A simples realização de análise de falha não é suficiente pra evitar que outras falhas não corram Eu tenho que ter aquela estrutura de confiabilidade que o Jambo falou envolvendo tá? Equipes multidisciplinares ações multidisciplinares O que é que eu preciso fazer? Eu preciso a partir da análise de falha que a análise de falha vai me dar se ela for bem feita ela vai me dar um mecanismo vai me dar a causa Aí, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso agora fazer as abrangências fazer um plano de ação eficiente para poder reduzir e até mesmo eliminar outras falhas Então, eu preciso a partir da análise de falha gerar um produto multidisciplinar que desencadeie as ações corretas pra que você tenha um produto Então, dá pra dizer o seguinte isso aqui seria confiabilidade A confiabilidade do teu equipamento ela vem de várias ações que se somam que se superpõem às vezes pra você garantir Então, é nessa situação que você evita a reincidência E aí, eu queria trazer um caso aqui pra complementar o que o Jambo falou e o que o André falou E eu vou tentar fazer um caso simples e vou tentar trazer o mais didático possível Tá? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um flange com oito parafusos Tá? E aí, eu tenho uma falha dos parafusos e os oito parafusos falharam E aqui tá uma foto mostrando as faces das fraturas dos outros parafusos E eu vou usar apenas uma avaliação visual pra poder enxergar Então, existe nos atlas nos livros que falam que falam de falhas ou trinca de fadiga Então, pra quem conhece um pouco de análise de falhas já identificou as marcas de praia São marcas características Então, alguns parafusos eu consigo ver nitidamente alguma marca de praia Eu consigo ver que os parafusos têm uma fratura totalmente lisa Eu consigo ver em algumas fraturas aqui múltiplos pontos de nucleação Então, dá pra fazer a ideia aqui não é discutir a análise de falha mas trazer alguns conceitos importantes Então, vamos lá vamos pegar vou pegar aqui três parafusos desse aqui e fazer algumas considerações Então, vou pegar esse parafuso aqui Eu estou vendo as marcas de praia acontecendo aqui e ela tomou toda a seção transversal do parafuso E aí, quando eu comparo isso com a figurinha que tem no Metro Handbook do Lume 11 que é um dos livros referência para a análise de falha ele mostra essa figurinha e ele mostra que quando eu tenho uma região uma extensa parte da seção transversal com marcas de praia que são características de fadiga a tensão nominal é baixa Por quê? Porque deu tempo da fadiga progredir porque a fadiga é um mecanismo lento de propagação de trinca na verdade é um mecanismo que tem a ver com ciclos mas não tem a ver com tempo Então, deu tempo quase foi 100% Então, se não teve uma fratura ou seja quando eu tenho uma tensão nominal mais alta eu começo a ter a rompimento de fadiga a trinca atinge o tamanho crítico e aí a tensão mais alta faz com que ela rompa Quando a tensão é mais baixa eu tenho uma maior área com as marcas características de fadiga Então, se eu der um laudo aqui dessa fratura eu vou dizer como é que é a minha fadiga e a condição foi baixa a tensão nominal vou pegar um outro parafuso e vamos fazer a mesma consideração Então, eu vou pegar um parafuso pegar esse parafuso aqui pegar esse parafuso aqui o terceiro parafuso aqui para cá Olha, as marcas de praia param aqui eu tenho agora para cá a fratura final e aí quem já fez a análise de falha sabe que em uma fratura para fadiga você tem as regiões com marca de praia e a região com fratura final e essa era a direção de propagação da trinca Como eu tenho aqui uma pequena área que ocorreu a marca de praia certo? Primeiro, marca de praia é fadiga mas como a região que tem as marcas de praia é pequena e eu consigo identificar aqui que não tem mais fadiga ou seja, eu olho no neve não vejo estria eu estou vendo aqui marcas radiáticas por exemplo indicativos de fratura frágil ou dimples indicativos de fratura dútil tá? Eu consigo ver que a tensão nominal era alta ou seja, que é esse caso aqui eu tenho uma tensão nominal alta sendo aplicada e aí o que acontece? A trinca começou a progredir para fadiga e como a tensão alta rompeu de vez não deu tempo dela continuar propagando por fadiga ok? Então perceba então nesse parafuso aqui eu já tenho essa outra análise o mesmo mecanismo mas as causas são diferentes ou seja, já está mudando o meu áudio de análise de falha para a mesma falha vamos olhar o terceiro parafuso esse parafuso aqui do topo esse parafuso aqui do topo primeiro fratura por fadiga normalmente é uma fratura plana tá? A propagação da trinca normalmente é bem planinha ela não tem essas mudanças de direção brusca a menos que eu tenha outras outras situações atuando num parafuso como aquele que não tem movimento rotacional que não tem torção tá? Se tiver torção aí muda um pouquinho o que eu estou falando então a gente não tem ali é basicamente carregamento axial então eu nunca teria esse aspecto aqui não tem marca de praia ah legal então quando a gente observa as marcas radiais já dá para caracterizar esse mecanismo aqui é frágil e houve alguma condição de fragilização que fez com que esse parafuso aqui rompesse totalmente frágil ou seja não deu tempo de nuclear nenhuma trinca de fadiga ou seja que fosse perceptível pode até ter pequenas trinquinhas de fadigas aqui mas tão pequenas tá? que não aparece aqui nessa avaliação que a gente está fazendo aí se eu agora juntar os três parafusos eu vou ver o seguinte olha que coisa interessante para a mesma falha eu tenho três condições eu tenho fadiga eu tenho fadiga eu tenho condições de tensão nominal diferente alta tensão nominal baixa tensão nominal e aqui eu tenho fratura frágil aí a pergunta é realizar análise de falha utilizando mais de um laboratório é uma boa estratégia então quando você olha essas três situações aqui de uma mesma falha olha que coisa interessante então se você decidisse para melhorar a sua análise pegar seus oito parafusos dividir e entregar para laboratórios diferentes analisar você podia ter resultados diferentes então a resposta dessa pergunta é assim sim é uma boa estratégia você ter mais de um laboratório analisando sua falha sim porque você vai ter informações complementares você vai muito mais rico mas você deve assegurar que todas as amostras analisadas representem os cenários das falhas e possibilite a carregação dos mecanismos e a causa raiz que geraram a ocorrência da falha então eu não posso se eu vou contratar dois laboratórios eu tenho que garantir que a amostra que eu estou entregando para o laboratório A e a amostra que eu estou entregando para o laboratório B tenha condições completas de construir toda a história de identificar o mecanismo e de identificar a causa porque se eu não garantir isso se a quantidade ou a dimensão o César trouxe um exemplo em que você tinha uma trinca enorme que você cortou lá um pedacinho lá e aí imagine que você tirou dois trechos trincados e mandou para o laboratório diferente você pode estar analisando um evento secundário você pode estar analisando a origem da trinca num laboratório o final da trinca e outro o mecanismo pode ter mudado então cuidado com isso porque você pode ter resultados conflitantes e aí meu amigo aí complica não é isso André? Pois é Paulo esse caso que vai ser mostrado agora de maneira bem resumida tem dois pontos importantes o primeiro em relação a preservação de amostra a amostra não foi preservada de maneira adequada então ela sofreu um processo corrosivo a gente já está vendo a foto dela após o escovamento para a realização de ensaio por partículas magnéticas para a identificação da trinca passante então a gente está conseguindo ver a trinca passante a princípio no meio do cordão de solda e foi necessário efetuar o ensaio de partículas magnéticas para identificar essa trinca e a gente acabou identificando outras trincas que também subsidiaram na análise então abrindo essa trinca passante ou seja cortando essa trinca passante é até interessante mostrar esse caso porque quando a gente fala de análise falha geralmente a gente mostra casos didáticos você mostrou um caso bem legal o caso do parafuso com marca de praia de fadiga bem didáticos mas nesse caso específico quando a gente cortou as extremidades da trinca passante para obter a superfície de fratura correspondente àquela trinca passante a gente simplesmente observou ali um cordão de solda todo corroído e a superfície de fratura toda corroída por exemplo levar essa amostra no microscópio eletrônico de varredura é perda de tempo a gente sabe aí que a gente vai não vai conseguir evidenciar nada de micromecanismo passa a próxima imagem por favor mas mesmo dá mais um clique aí por favor no mouse isso mas mesmo com essa amostra bastante corroída a gente consegue ver talvez na foto da direita com uma ampliação um pouco maior utilizando uma lupa esteroscópica a gente consegue ver pequenos degraus ali na superfície de fratura e a gente sabe que esse componente ele opera sob tensões cíclicas por conta de vibração então essas marcas de catraca evidenciaram aí sim a presença de múltipla nucleação de trinca de fadiga reforçando a hipótese inicial de que esse componente havia sofrido uma fadiga mecânica por vibração passa as próximas imagens por favor quer dizer a gente não tem as marcas de praia didáticas aí mas a gente está inferindo a ocorrência de fadiga mecânica por vibração ou seja esse componente ele também está sujeito de maneira similar ao caso anterior que eu mostrei a um esforço de flexão bidirecional ou dobramento reverso então nós identificamos ali em outras regiões trincas em regiões de concentração de tensão trincas a partir da superfície em concentradores de tensão trincas retas trincas transgranulares trincas sem ramificações ou seja apesar de não ter evidência clara de marca de praia a gente sabe que marca de praia nem sempre aparecem mesmo quando a superfície de fratura ela não corrói mas mesmo sem as evidências de marca de praia por meio de a metalografia análise da superfície de fratura nesse caso mesmo corroída e considerando as condições de operação desse componente num transiente operacional em que ele sofria vibração a gente conseguiu correlacionar e identificar o mecanismo fadiga mecânica e a causa da falha que foi vibração por conta de questões de suportação do componente quando a gente olhou aquela primeira foto à esquerda a gente estranhou peraí mas uma trinca no meio do cordão de solda na verdade essa trinca nucleou a gente consegue ver na imagem de baixo ali ela nucleou no concentrador da raiz e veio propagando e aflorou no meio do cordão de solda então quer dizer a gente consegue fazendo uma análise bem planejada a gente consegue extrair uma série de informações que ajudam a elucidar o que aconteceu então só para mostrar mais um exemplo aí não tão didático eu acho importante mostrar um exemplo que não seja tão didático para a gente também ver o outro lado da moeda a gente precisa lançar mão de diversos recursos possíveis para tentar identificar o mecanismo e a causa era isso Paulo é excelente e tem mais uma coisa legal que você falou a análise de falha na Vera mesmo ela não é didática certo você tem que construir a história e tem mais quando você lê um relatório de análise de falha normalmente as pessoas vão logo na conclusão quer saber o que é e quem faz análise de falha normalmente quer saber como foi feito que às vezes como foi feito te ajuda a entender até se a análise de falha está certa ou se teve alguma parte que não foi tão bem analisada essa coisa toda muito legal muito legal então vamos aqui vamos aqui vamos aqui tem umas coisinhas está ficando bom vamos ver aqui agora o que é aqui agora pessoal é o seguinte a gente está quase finalizando a nossa parte live eu vou trazer aqui umas perguntas mas antes eu queria fazer uma provocação tem 46 pessoas aí e eu queria mostrar uma imagem para vocês e eu queria ver o que você identifica nessa imagem quem já foi meu aluno já sabe eu uso muito essa imagem em sala de aula tá então assim a primeira coisa que eu queria ver aí com a galera que está aí é se você o que que você consegue identificar nessa imagem você não tem nossa eu já uso eu já uso essa imagem em sala de aula discutindo vários conceitos mas eu gosto de usar ela muito no contexto da análise de falha tá mas eu já ouvi de tudo já teve pessoas que identificou aí tartaruga teve gente que identificou golfinho teve pessoas que identificou pessoas brigando já sei eu já vi de tudo Ivo a gente usou essa imagem no curso que a gente fez algum tempo atrás não foi? não lembro foi tá e aí você ouve as coisas mais assim você fala assim meu Deus do céu e essa imagem é uma foto é uma foto que foi tratada no Photoshop então não é não é uma imagem abstrata é uma imagem real que foi feito um tratamento de imagem no Photoshop que criou algumas dificuldades de visualização aí a pergunta agora você consegue ver uma vaca? essa é a pergunta tá algumas pessoas conseguem ver eu queria se alguém consegue ver uma vaca eu queria e não foi meu aluno não vale os meus alunos tá é será que alguém posta aí? ó eu não vi ninguém postando eu não quero gastar muito tempo com isso tá então eu vou eu vou mostrar uma imagem pra vocês e depois eu vou trazer essa imagem então assim eu queria que vocês pensassem o seguinte às vezes quando você olha pra uma falha você vê algo assim e se você não tem o conhecimento você não sabe você fica perdido naquele slide que o André tava explicando que tem vários caminhos pra conseguir mas olha o que o conhecimento faz vamos ver aqui agora uma outra imagem e vamos trazer o conhecimento ok olha agora essa imagem aí beleza e por favor vamos reolhar aquela imagem de novo e agora será que você consegue ver a vaca? tá então já tem aqui o Ricardo claro que é uma vaca aí tem o Alain 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 aqui ainda bota assim Alain bota assim perfeitamente vejo a vaca branca entendeu Ricardo? claro que é uma vaca e tem por exemplo Mendes que ele não não tinha visto tá então perceba isso é o que acontece com a gente quando a gente não usa não tem jeito esse vídeo vai ficar gravado olhe de novo daqui a pouco quando você começar a ver a vaca não tem mais como não ver isso é o conhecimento é porque a gente fala tanto eu preciso ter conhecimento pra fazer o Alain Alain que eu não posso me distrair com coisas que não são importantes eu tenho que ir direto ao ponto tá então essa ideia é por isso que eu quis trazer essa imagem pra contextualizar tudo aquilo que a gente falou tá então vamos aqui deixa eu ver aqui mais e tá assim ó dois comentários que estão aí na internet mas eu quero falar para evitar conclusões erradas é fundamental que cada análise de falha seja executada de modo imparcial e sem pressituações isso é muito difícil todo mundo que faz análise de falha começa a dar palpite e começa a querer concluir e às vezes aquilo que a gente falou tem que seguir o passo a passo e inicialmente cada falha deve ser tratada como diferente de tudo que você já viu evite associações com eventos anteriores que tem características semelhantes pode não ser iguais e que pode fazer com que você suprima aquele passo a passo que eu mostrei e a partir daí você perca evidências ok então essa era nossa nossa fala que a gente tinha planejado aqui tem alguns comentários aqui que eu vou trazer aqui pra que a gente possa vou sair inclusive dessa voltar aqui pra posição mais tá gente aqui essa essa galera aqui vou tirar aqui o comentário aqui do Mendes aqui tá vou voltar aqui e vamos ver aqui se a gente tentar resgatar alguma coisa aqui aqui eu vou falar aqui um comentário do Bruno que tá Bruno Passos fala para levantamento de dados é importante um bom relato do que operam ou executam manutenção diretamente do equipamento pois alguns detalhes podem ser muito importantes para chegar à causa raiz exatamente o Bruno então a análise de falha funciona com base de dados Diabo comenta um pouquinho isso aí pra gente pela sua experiência é a operação operação e manutenção é fundamental pode e e que tem coisas tem coisas da unidade que às vezes o pessoal de manutenção pergunta pra operação e a operação passa uma informação não muito redonda né e e aí e aí eu vou contar uma historinha porque eu gosto de contar historinha eu tô me provocando eu sabia que ia sair conta aí é o André conhece também essa historinha mas a gente tinha um equipamento na verdade são seis permutadores né desculpe são oito permutadores e oito permutadores trabalham quatro a quatro quando um falhava diminuía a carga pela metade dois falhavam parava unidade coisa assim é pouca coisa a perda monetária era pequena era coisa de 10 milhões de dólares dia é isso mesmo parece um absurdo mas é isso mesmo 10 milhões de dólares de dia aí o que que acontece esse permutador ele durava né ele durava oito anos nove anos às vezes dez anos permutador de latão né B111 de um dia pro outro ele começou a durar três dias e aí nós procuramos saber mas pô qual é a causa ah não é corrosão erosão tá tudo bem é corrosão erosão dá pra ver morfologia estudamos pegamos fluide fizemos curva de polarização aquelas coisas todas Paulinho né e nada de resolver e pô identificar identificar uma causa né quer dizer na verdade é a causa secundária mas a causa primária nós não resolvemos né e aí Paulinho olha só nós acabamos descobrindo que a causa da perda né de um equipamento que durava 10 anos passar a durar uma semana foi o seguinte uma parte da carga que na verdade 1% alterou numa carga que só equivalia a 10% da carga do equipamento ou seja 1% de 10% já foi suficiente pra tirar o equipamento de uma condição digamos assim de conforto de normalidade pra uma condição catastrófica então olha só a informação a mudança de processo né é é é fundamental pra gente fazer uma análise de falha não basta só saber que falhou por corrosão e erosão daí o gerente vira pra gente e foi o que aconteceu ele se perguntou né e daí por pouco eu não tive que passar no RH né tem que ter cuidado tem que ter cuidado então cara então é isso a operação e manutenção é fundamental a manutenção também nós de manutenção né também somos colocamos fragilidades embutimos variáveis diferentes botamos umas variáveis escondidas que nem o pessoal da inspeção nem o pessoal da operação nem o pessoal de processo né de engenharia de processo sabe ou fica sabendo tá então se a gente não tiver um histórico decente uma análise decente dados decente de operação de manutenção né a gente pode ou pra uma análise equivocada uma análise de falha equivocada ou não conseguir achar a causa não conseguir achar a causa a raiz e ela vai se perpetuar vai se propagar ainda vem o Paulo que ele não falou de projeto estou de olho nele aqui não projeto fica eu tenho uma opção de caso de projeto aí é isso é isso deixa eu compartilhar com vocês lá ele lá ele sou um cara de manutenção eu tenho na minha concepção que a grande maioria das falhas são provocadas por esses projetistas que não vão olhar os equipamentos entendeu é verdade já já eu penso é tão pequenininha rapaz por que botar uma boca de visita lá no fogo já falou o contrário por que a boca de visita cai embaixo no equipamento hoje hoje depois de 35 anos trabalhando na 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 petroquímica eu tenho a sensação que as bocas de visita estão cada vez menor rapaz a boca de visita era maior eu entrei nessa torre no passado não era tão pequena assim não eu tenho a sensação que elas estão mais altas alguém foi lá e aumentou a altura das torres não dava tanto trabalho para subir não entendeu e está mais longe eu achava que era mais perto dado o setor então essa é a verdade agora eu vou trazer Jambu na sequência um comentário aqui do Douglas que eu queria que a gente eu vou mostrar na sequência o comentário do Douglas Paulo só um complemento em relação a essa essa discussão aí é na prática muitas vezes a gente quando vai conduzir uma análise de falha a gente quer dizer a gente busca o máximo possível de informações mas muitas vezes a gente começa trabalhando com informações parciais e durante a análise a gente vai encontrando evidências durante os ensaios a gente vai encontrando evidências e a gente vai buscando mais informações então a coisa na prática a coisa vai se autoalimentando a gente vai buscando informações à medida que a gente ganha conhecimento do mecanismo para a gente identificar a causa então elas estão interligadas ah não a gente pegou o máximo de informações porque a gente vai fazer a análise e fechou não na prática não é assim na prática geralmente é claro tem casos e casos mas muitas vezes a gente tem informações parciais para a gente iniciar a análise e a partir daí a gente vai buscando informações do que a gente está vendo perfeito eu queria pegar essa fala do André Paulo o seguinte para lembrar e eu já vivenciei muito disso porque às vezes quando você tem uma falha falando de indústria 10 milhões de dólares por dia tem muita tem o envolvimento de pessoas e muitas vezes as pessoas se escondem informações por medo então você tem que ganhar confiança das pessoas e dizer o seguinte aqui é um processo de aprendizagem ninguém ninguém quer achar o culpado a gente quer achar a causa raiz para não ter mais problemas falhas né eu já vivenciei várias situações que depois que começou a surgir uma evidência aqui outra evidência ali e você criou o clima de confiança de quem estava ativando a investigação sobre o pessoal de operação manutenção a coisa começou a se conectar os pedacinhos se conectaram não foi assim queria pegar esse seu comentário aí de André e vamos continuar partindo desse comentário aqui do Douglas dada a grande importância da aplicabilidade de análise de falha porque ainda assim algumas empresas não utilizam dessa ferramenta com mal frequência considerando que teriam grandes resultados positivos ao invés de eu responder essa pergunta e passar para vocês eu vou colocar dois comentários de Patrícia certo e depois a gente volta para essa pergunta pode ser me permitam fazer isso aqui vou ver se eu consigo ser didático assim eu mostrei aquela figura lá e perguntei qual era a imagem que se vinha tá então aí vamos ver aqui o que é que Patrícia falou no primeiro momento aqui eu vi aqui o comentário dela vamos ver se eu acho aqui porque quando a gente aqui ó então vamos lá a primeira vez que ela ouviu a imagem olha o que ela falou vejo uma tartaruga em pé um pássaro e um anjo tá e aí depois de um certo tempo ela fala ó agora vejo a vaca está comendo um matinho ou seja mostrei essa sequência dessas e vou voltar aqui agora para o comentário do Douglas aqui tá então dada a grande importância da análise de falha porque que empresas não utilizam essa ferramenta com maior frequência a primeira coisa a primeira coisa é o grande responsável pelas análises de falha tá é as pessoas que muitas das pessoas que passaram ou foram nossos alunos ou então a primeira coisa é eu preciso entender a importância da análise de falha eu preciso entender a importância do registro das informações certo e aí o que é que acontece hoje esse contexto está sendo cada vez mais valorizado principalmente lá fora a API ela está trazendo várias ela fez várias revisões na norma mostrando a importância disso tá então isso está sendo construído mas nós vivemos num país que não tem registro das coisas então se não tem registro fica difícil para você mostrar uma análise o ganho você pergunta assim como é que você mostra um ganho de análise de falha é difícil você mostrar o ganho porque eu preciso de informação para calcular esse ganho tá então as empresas na minha opinião eu acho que muitas empresas não conseguem enxergar o ganho porque se ela conseguisse enxergar o ganho ela começaria a priorizar essas coisas o que é que vocês acham? Paulinho é Paulinho olha só realmente é isso que você falou e no fim das contas né do fim das contas o que vale é o din-din né é o Massari então quando que elas começam quando elas começam a dar valor à análise de falha falhou uma vez teve prejuízo pô toca toca troca essa peça aí troca a produção não teve análise aí ocorre de novo perde produção mais um prejuízo ou seja as empresas normalmente só começam a dar valor à análise de falha quando começa a pesar no bolso ou por excesso de manutenção ou por perda de produção ou as duas né infelizmente é assim até a cultura ficar sedimentada uma vez a cultura sedimentada né aí a análise de falha a abrangência e as as ações decorrentes elas começam a surtir efeito mas digamos assim enquanto não doer no bolso enquanto o gerente não sentir que o crachá dele está está sob risco né vai tocando a obra troca a produção exatamente tá vamos ver se o Ingo volta aí deve ter algum problema de internet aí ele caiu pessoal ó tem algumas perguntas interessantes tá mas aqui ó a gente tem uma meta de estar fazendo com nossas lives inclusive eu tinha um compromisso com o André e com o César e me perdoem André mas muito mais com o César por causa do horário que a live são duas horas da manhã não ia chegar a esse a essa a esse esse tempo então tá chegando a duas horas tá essa live vai ficar gravada certo agora bem eu queria dar dar continuidade a uma coisa que a gente começou fazendo nas nossas lives até eu tentar ver aqui então vamos ver aqui então deixa eu já tentar aqui parar minha meu compartilhamento de tela aqui ou melhor deixa eu trazer isso pra cá não vou fazer isso eu vou parar meu compartilhamento de tela deixa eu ver aqui me dei aqui um minuto aqui pra eu poder conseguir fazer tá com sono César? César eu acordei eu acordei muito cedo cara aí fiquei trabalhando o dia inteiro aí eu tô meio meio cansado desculpa aí também eu falei besteira não você você sabe que nós somos seu fã deixa eu só achar aqui que eu acabei eu tô com tanta coisa aberta aqui que eu acabei deixa eu ver aqui André minhas filhas estão dormindo? devem estar aí com você aí né uma delas né na verdade tá certo então pessoal deixa eu te dar a resposta que você merece porque tá gravando tá mas depois não pode não deixa eu compartilhar a tela aqui com a César agora pra fazer o seguinte primeiro deixa eu pronto deixa eu voltar lá pra primeiro falar algo que que tá dentro do padrão falar das duas novidades aí que a gente tá deixa eu abrir aqui tá pode ir bem devagar Paulo Moro depois dessa piada do César aí deixa ele dever de entrar no mesmo vai devagar vai com calma não tem pressa agora é que aqui aqui é um problema de interface mas vamos lá então aqui ao vivo é assim não tem jeito eu não projetar coisas inadequadas então vamos lá e não e não ultrapassar as surpresas que a gente tem então ok deixa eu projetar aqui então voltar pra cá pra gente então o que a gente o que eu tô trazendo hoje aqui tá é mantendo o que a gente fez aproveitar que tem aqui tá 37 pessoas aqui ao vivo então vamos lá a primeira coisa que a gente quer fazer é o seguinte é a gente vai a gente tem mantido a tradição de sortear um livro em todas as nossas lives com as pessoas que estão ao vivo porque a gente quer divulgar material de qualidade tá o livro que a gente vai sortear hoje tá é um livro que ele tem é tipo assim é muito importante é fazer isso primeiro porque os autores do livro tão na live com a gente olha que coisa boa tá então pessoas que que não só gastaram o HH como estão gastando aqui agora pra trocar alguma informação como se dava o trabalho publicar um livro que eu considero um livro muito bom um livro sobre análise de falha que que trata do contexto do mecanismo de dano então é um livro que ele traz esse conceitual ele pega aborda o mecanismo e mostra uma trajetória de análise de falha então assim ó pra quem tem interesse de participar eu vou mostrar aqui como é que funciona isso então eu vou trazer aqui então primeiro eu vou trazer pra esse modo aqui André fala um pouquinho desse livro aí o Jambo fala um pouquinho enquanto eu monta aqui a tela do sorteio o autor é o André não o autor você é colaborador revisor então se tiver alguma coisa errada a culpa é do revisor sempre enfim esse livro aí é um livro nosso Cesar também tá junto aí é a ideia de fato a gente fazer uma breve revisão do de alguns dos principais mecanismos de danos que acontecem na indústria e na sequência mostrar casos práticos casos didáticos de fácil entendimento não tem nada muito elucubrado exatamente pra pra atingir aí um público é o público multidisciplinar então é esse o objetivo do livro é a gente é fazer uma breve descrição dos principais mecanismos de danos é a descrição do mecanismo os fatores críticos os materiais afetados como é que a gente previne como é que a gente mitiga e mostrar alguns exemplos práticos como alguns dos que foram mostrados aqui esse é o objetivo do livro excelente e aí é desculpa e não posso deixar que citar os outros autores lá o Milton o Galvão o Luizinho o Edson e o Cesar e o professor Paulo Sérgio também aí como grandes colaboradores e pessoal eu não podia deixar de ok eu não sei se vocês conseguem ver meu exemplar tá aqui tá então já tá aqui meu exemplar pra você ver que eu não tô falando desse livro por acaso é um livro que eu já li é um livro que eu uso eu uso nas minhas aulas eu tenho um projeto de fazer eu uso em alguma alguma parte dele em algum treinamento junto com a P571 junto com outros documentos é bem legal tá é assim pessoal só lembrando pra lembrando desse detalhe aqui ó a gente vai fazer um sorteio agora com as pessoas que estão ao vivo na live de um exemplar do livro tá um exemplar que a gente tá custeando tá então é pra isso duas condições tem que acontecer a primeira você tem que ser inscrito no canal e a segunda você vai por favor escrever aí agora na na no comentário sou inscrito nesse canal eu vou inclusive mostrar a tela do sorteio aqui vou parar o compartilhamento vou compartilhar de novo pra mostrar com vocês a tela onde vai acontecer o sorteio aqui a dinâmica do sorteio então tá aqui tá vocês vão me ajudar e a gente vai acompanhar junto aqui então eu já vou tá aqui certo por favor tem que escrever aqui ó sou como eu tô escrevendo aqui ó inscrito nesse nesse canal tá então viram viram aqui como eu escrevi ó sou inscrito deixa eu botar até escrito certo sou inscrito botei o i no lugar errado tá então sou inscrito nesse canal por favor quem quiser participar do sorteio tá é um livro que tem perto de sei lá 386 páginas é um livro que tem vários mecanismos de dano é um livro fantástico tá então quem quem quiser ser contemplado pelo exemplar novo da segunda edição certo é por favor coloque aí e depois pra gente possa rapidamente passar pra segunda segunda novidade que a gente tá trazendo aqui também tá porque a gente quer valorizar cada vez mais e eu não quero mais eu não quero gastar mais do que 10 minutos aqui porque senão o jambo vai despencar ali e vai nos responsabilizar pela falha que aconteceu então assim pessoal ó por favor Ivo me ajude aí Ivo como é que tá o pessoal já postou aí posso quando eu clicar aqui ó começar a receber comentários vai acontecer o o sorteio tá deixa eu ocultar isso aqui tá vamos lá pessoal quem tinha de colocar já colocou tem 44 pessoas aí tá vamos lá tem muita gente escreveu então André você vendo que o livro tá fazendo aí vamos ver aqui receber ó lá 23 participantes tem que escrever isso aqui ó sou inscrito nesse canal infelizmente não dá pra fazer diferente isso aqui é uma macro americana não tem como mudar por exemplo pra sua escrita pra outras palavras então a gente tá botando isso aqui então vamos sortear ok vamos ver quem é o Felizardo ou a Felizarda então aí Fernando Scott tá foi o Felizardo Fernando por favor tá eu vou postar aqui agora no comentário o e-mail tá tá acabei de postar aí Fernando o e-mail contato arroba polia ponto com ponto br por favor poste seu endereço tá porque esse livro vai ser comprado e enviado diretamente pra sua casa tá não é não é o meu exemplar porque o meu exemplar eu não me desfaço dele entendeu então a gente vai comprar um livro e mandar diretamente pra você tá é algo interessante pra fazer isso então por favor tá coloque lá no no mande pra esse e-mail aí agora se você puder poste aí da onde da onde você tá só basicamente pra um pra um e-mail que você vai me mandar você tem que mandar o endereço completo inclusive o seu nome CEP e tudo mais pra poder fazer a coisa a coisa mas fala aí da onde você tá só pra gente saber qual é a cidade qual é o estado pode ser posta aí no comentário só pra gente postar aqui pra ficar não sei se você que eu vi aí que você botou que vai fazer contato não sei se você ainda tá ouvindo aí que eu quero passar já pra pra segunda a segunda proposta que a gente tem tá então só pra finalizar aqui eu tenho mais uma uma coisa aqui que eu queria fazer com vocês ainda tem 40 pessoas aí certo se você postar a gente traz de novo essa tela aí deixa eu já interromper ali o compartilhamento e ver o seguinte ó pessoal pronto deixa eu postar aqui porque vai ficar legal aqui embaixo então é Fernando ele é de Uberlândia tá muito legal Minas Gerais faz mestrado na Federal não UFU muito legal Fernando você vai gostar muito desse livro é um livro fantástico tá e a gente troca mais figurinha a segunda coisa que a gente quer oferecer pra quem tá ao vivo apenas tá é uma é uma é uma coisa que a Pule fez no treino na live passada PSV nós oferecemos um mini curso de valor de segurança a gente vai oferecer agora um mini curso curso de análise de falha e aí qual é a ideia a ideia é a seguinte a gente vai sortear aqui agora dentro de alguns temas três temas e a gente vai fazer um mini curso dentro do nosso portal pra quem apenas pra quem tiver ao vivo a gente não tá sorteando isso a gente tá ofertando pra todo mundo todos os 40 que tão ao vivo aqui podem é um mini curso de seis horas vai ser um mini curso que vai acontecer durante três dias por que a gente tá fazendo isso a gente tá diminuindo o tamanho da live nossa live já tá com duas horas e cinco minutos essa live tinha potencial pra ter quantas horas fala aí pelas nossas passadas seu microfone tá fecho não estamos te ouvindo não seu microfone tá fechado não ah fala aí tudo bom as nossas lives duravam no mínimo três horas né e essa daqui se deixasse ia pra quatro mas agora nosso compromisso é uma hora no máximo é a gente pede desculpa porque essa live aqui realmente ela com esses convidados aí não teve jeito tá o César já está aí olhando assim pra mim Paulinho não foi isso que a gente acertou você tá abusando da nossa amizade mas aqui deixa eu mostrar outra coisa Ô Paulo eu tô com sono confesso que eu tô com sono mas pode seguir tranquilo só pra sacanear o César vamos seguir tranquilo esse é meu irmão esse é meu irmão você tá então eu quero mostrar pra vocês o seguinte a coisa que tem é assim deixa eu compartilhar outra tela tá mostrar aqui pra vocês então é muita tela a gente tem aqui deixa eu compartilhar aqui uma tela ó pessoal então a gente vai compartilhar essa tela aqui agora então nessa tela perceba que no lado direito aparece aqui alguns códigos tá então aparece aí FAD que é fadiga fratura adulto FD fratura frágil FF COR A COSOMÁCIDA COR C COSOMCÁUCICA tá CST por cloreto CST por soda cáustica grafitização fase sigma e CRIP e efluência então a gente vai sortear desses temas aí três temas pra gente montar um minicurso de seis horas e ofertar gratuitamente pra todos que estão ao vivo tá quem tá ao vivo aí tem 42 pessoas então a gente vai tá vai tá oficializando isso então eu preciso que vocês nos ajudem a escolher desses temas aí que tá ali cada um tema desse aí é um tema que a gente tem muita coisa já feito então a ideia é pegar algumas análises falhas feitas e trazer pra vocês no contexto de como ser feito a gente tá construindo um curso de análise falha completo isso aqui é só uma pequena amostra mas do que vocês nos ajudaram a escolher então assim por favor eu queria que vocês acessassem tá deixa eu ver se eu consigo chegar aqui aqui por exemplo por favor tem um código aqui que vai aparecer aqui ó é um código de barra tá eu queria que vocês usassem todo mundo Ivo também faz André César vamos aí eu queria que vocês acessassem esse código de barra com o celular ou digitassem esse endereço na internet e inserissem esse código ou no celular como você preferir vamos lá aí quando você fizer isso você vai tá nos ajudando a escolher os três temas os três temas mais votados certo vai aparecer na tela do seu celular vai aparecer o lugar pra você criar um voto e você pode digitar qualquer uma dessas informações que tá aqui ou FAD se você entende que é fadiga ou FD se você entende que é fratura dútil então eu quero que cada um de vocês votassem por favor tá pra que a gente pudesse escolher aí opa já tem aqui ó vou deixar aqui pra que a gente veja aqui a votação acontecendo ó fluência já foi votado corrosão cáustica foi votado legal vamos mais tem mais alguém querendo votar aí por enquanto tem dois já daria pra dar nesses dois mais alguém quer sugerir algum tema tamo junto aí ó ó fluência tá ganhando tá quanto maior e mais no centro for a palavra ó ó aí ó tá aparecendo mais ó olha legal aí ó por enquanto ó por enquanto a gente vê aí ó fratura frágil fluência vamos ver faz sigma olha que interessante corrosão sob tensão por cloreto fluência já conseguiu já se perder ó é e aí pessoal a gente tá o curso de 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 volta de segurança que a gente dividiu em dois momentos né falar um pouquinho do software que a empresa laser trouxe e falar um pouquinho sobre problema começa agora no dia 12 de agosto tá várias pessoas já 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 sinalizaram que queriam a gente vai estar soltando o e-mail essa semana já agora na próxima semana a gente vai estar soltando o login e senha para que possa estar acessando certo e a gente vai estar logo na sequência perto do dia 12 um pouquinho depois a gente vai estar soltando esse curso aqui ok pessoal então estamos aí entendendo ó como muda às vezes hein Ivo opa Ivo como muda a opinião das pessoas tá então a gente tá vendo aí ó que tem fratura adulto é bem interessante é um mecanismo interessante fratura adulto tá opa já deixou de ser saiu do centro já tá perdendo espaço eu vou tabular isso aqui tá eu não pretendo fazer isso agora mas eu vou tabular e vou botar nos comentários certo é da coisa tá porque eu consigo baixar aqui o a quantidade de pessoas que votaram eu não inibi certo é a gente podia ter inibido aí deixado que cada um votasse apenas uma vez certo então interessante que eu posso vir aqui e aí e aí Ivo tá de bom tamanho acho que tá bom pode interromper porque aí senão já deixa eu só achar meu nome deixa o pessoal voltar mais um pouquinho tá cedo tá tranquilo você depois precisa conversar com o André André tá com o André depois a gente tem que conversar tá depois a gente vai conversar tá bom ok ok beleza deixa eu ver aqui show 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 aposta que é o André que tá votando aí sem parar só pra não deixar parar o painel é deixa eu ver pegar o celular pronto aí parou obrigado obrigado valeu paramos aí certo então pessoal só lembrando pra gente ver aqui tá aqui são os códigos e aqui são as coisas então percebam a gente tem aqui fase sigma fadiga certo são as maiores maiores palavras aqui e quanto mais no centro melhor então fase sigma só mostrando aqui pra ficar registrada fase sigma que é o FS ó fadiga cada vez que eu voltar aqui ele faz isso então fase sigma fadiga e corrosão caustica concordam o que é isso aí é então fase sigma fadiga e corrosão caustica eu vou eu vou baixar e vou publicar isso aqui mas então entendo que é que é basicamente a gente vai montar um treinamento e aí por favor todos vocês que participaram da live aqui certo ao vivo aqui com a gente mande um e-mail pro contato arroba polia.com.br dando o seu nome tá eu preciso do nome do seu e-mail só isso pra que eu possa fazer o cadastro de você no portal e liberar pra você o login que vai ser seu e-mail e vou te levar uma senha provisória pra que você possa assistir esse treinamento e ajudar a gente a ver então essa foi a ideia pessoal vamos a gente já tem a nossa próxima live definida tá a nossa próxima live é monitoramento de corrosão certo a gente já tem mais a gente já está propondo uma data aqui mas tem uma uma questão logística que a gente vai ter que ver aqui então já vou divulgar uma coisa interessante aqui da nossa próxima live primeiro eu vou mostrar isso aqui como uma prestação de contas que a gente faz prestação de contas é bem interessante fazer isso tá porque deixa eu vir aqui então deixa eu parar de compartilhar minha tela e deixa eu compartilhar a tela de novo aqui então pessoal vamos lá de novo então assim a gente já tem aqui tá esse foi o livro sorteado a gente vai fazer uma prestação de contas aqui dentro do que a gente já conversou porque meu mouse aqui tá rebelde hoje então vamos lá então aqui ó isso aqui foi o que a gente discutiu então o que a gente falou os três temas mais votados serão utilizados no minicurso totalmente online pelo portal Polia esse minicurso pretende apresentar os principais aspectos de cada um desses três mecanismos e mostrar como é realizar uma análise de falha para atender cada contexto então a gente tem contextos diferentes esse minicurso será oferecido gratuitamente para todos os participantes da live que foram inscritos no nosso canal no YouTube então por você que participou dessa live tá e é inscrito no nosso canal pode mandar um e-mail para a gente que você vai receber login e senha desse minicurso aí tá a gente vai falar nisso falando das nossas próximas lives essas são as lives tá a gente já fez a live de válvula segurança conforme prometido fizemos hoje a live de análise de falha a nossa próxima live é montamento de corrosão tá a gente tá tava prevendo fazer ela no dia 24 de agosto vai ser uma data próxima 24 de agosto só que hoje a gente descobriu um problema logístico aqui de incompatibilidade de horários por novas demandas que estão nos aparecendo então a gente vai divulgar essa live aqui no banner vai ter a data correta pode não ser 24 de agosto mas é a data que a gente pensou inicialmente ok uma coisa interessante que a gente vai divulgar nessa live nessa live a gente vai sortear um livro também eu tinha ideia de sortear um livro não vou sortear o livro que eu pensei inicialmente porque eu não consegui comprar o livro tá então eu vou sortear um outro livro se for o que eu tô pensando foi sorte sua não eu não consegui comprar o livro o livro não está disponível pra compra tá então eu vou sortear um outro livro que eu considero referência em corrosão tá esse vai ser o livro sorteado na próxima live faz muito bem faz muito bem tá e eu vou tentar fazer uma coisa na próxima live na próxima live esse livro eu tenho ele eu tenho ele em papel aqui mostro aqui tá é um livro que eu tenho então vocês vão ver aqui tá é a versão que eu tenho é a quarta edição a versão que a gente tá que tá agora disponível é a sexta edição então o Felizardo vai ter uma versão mais nova legal mas eu tenho a sexta edição digital hoje eu tenho comprado o livro digital porque eu uso pra aula é interessante pra você tá mostrando em sala essa coisa toda você fazer print de imagem então eu tenho então na a gente a ideia é sortear esse livro digital porque durante a live o ganhador já vai receber o livro se você tiver por exemplo o Kindle tá que a ideia é comprar o livro na Amazon você já na live você já vai receber o livro disponível na sua conta então é isso então pra quem a gente vai sortear esse livro pras pessoas que forem inscritas no nosso canal e que vêm participando da live ao vivo a nossa estratégia a gente vai continuar mantendo nossos vídeos no YouTube gravados tá a gente vai cair vai vai é manter é no no nosso canal tá os vídeos gravados mas cada vez as nossas lives vão ficar menores e a gente vai dividir as partes em mini cursos que a gente vai começar a ofertar pra quem assistir ao vivo o que é que a gente tá dizendo a gente quer trazer pessoas ao vivo porque é maravilhoso ter a contribuição de vocês e a gente vai criar novas coisas não é isso Ivo queria ouvir você Ivo queria ouvir você André eu já falei demais tô encerrando a minha participação é isso aí a gente vai continuar nessa tocada agradecer aí o pessoal que teve com a gente até agora Paulo pra você ter uma ideia até agora tem 32 pessoas aqui acompanhando foi muito bom foi um sucesso parabéns pro André e pro César que se brilhantaram aí a noite pedi desculpa pro César porque eu sei que ele tá num curso aí meio louco mas é natural eu acho que como você falou foi a primeira que você participou espero que tenham gostado porque você tem capacidade de participar de muito outras mais do mesmo show o André também aí sensacional e contamos com vocês aí pras próximas aí com certeza tem muita oportunidade de trocar ideias aí parabéns obrigado a todos que participaram parabéns mais uma vez Paulo pela condução aí você sempre conduzindo como mestre aí valeu legal e você André e Xamba aí vamos agora ouvir primeiro o mais velho e depois o mais novo pode ser? pra você finalizar então André você finaliza ou Xamba fiquem à vontade eu tô eu tô eu quero me desculpar de você Xamba por causa do André eu só tenho a agradecer a oportunidade e pedir desculpa se não me fiz entender direito eu falei besteira tá mas eu agradeço muito a oportunidade mesmo gente muito obrigado é agradeço aí o Paulo Moura pelo convite o Ivo pelo convite e tá com vocês César sempre é muito bom agora você já falei que você é uma das minhas grandes referências então eu vou fazer um discurso bem longo agora porque eu não tenho pressa eu tô brincando eu notei eu notei pessoal obrigado aí pela atenção quem ficou até agora aí quem vai assistir isso aí no futuro e boa noite aí a todos obrigado mais uma vez aí excelente trocar informação com vocês legal pessoal tem ó se a gente continuasse aí tinha mais comentários mais coisas mas é isso a gente vai tocando vamos ver a nossa próxima live por favor com todos os convidados já sabem o que é já sabem mais ou menos a data a gente vai fechar tem um detalhe de data tem uma pessoa que a gente tá querendo trazer também vamos tentar ver o que é que a gente consegue tá bom então muito obrigado boa noite a todos estamos encerrando mais uma transmissão aqui do que vai simultaneamente pro linkedin e pro youtube tá então é isso aí pessoal muito obrigado obrigado boa noite fiquem com Deus